Salve rapaziada, começando mais um Pó de Pá, começando a semana daquele jeitão, como é que vocês estão? Boa noite pra geral, ao meu lado do Mítico Jovem, certo? Você tá bem? Tô bem, e você? Tô ótimo, mano, você tá... todo amareladinho hoje, sem incomodar ninguém, né? Sem incomodar ninguém, esse é meu jeitinho, né? Você tá bem, cara? Tô bem, cara. Final de semana foi como? Mano, eu não... sabe, eu me dei o luxo de não levantar uma... sabe, uma vírgula de nada, não fiz nada. Pra descansar. Não fiz nada. Ontem eu tomei uma cachaçinha pra despedir do meu irmão, mas também tá tudo certo. E você, como que foi seu final de semana aí, família brasileira que tá assistindo esse canal? E o nosso convidado hoje, Mítico? Porra, mano. Esse cara é porra. Seu irmão devia estar aqui, mano. Meu irmão, né? Que ele deveria estar com a perna tremendo, mano. São Paulino, roxo. Como é que você tá, Cicinho? Tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. E diferente de você, eu não bebi, tá? Como que foi o final de semana? Descansou? Relaxo, tranquilo, cuidando de criança, né? Correndo atrás de filho. Porque se tem uma coisa que a pandemia ajudou foi a gente fazer filho. Principalmente lá em Goiás, né? Quantos? Cidade pequena. Quantos você tem? Tô com quatro. Mas você fez quantos na pandemia? Fiz um. Tá bom. Tá bom. Não, mas pera aí. Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um de 14 anos, tenho uma de 7, uma de 5 e um de 8 meses agora. É mesmo? Essa foi na pandemia? Foi na pandemia. Mas quatro? Vai vir mais aí ou você vai vir... Não, não. Paramos por aí, né? Fih, é caro demais. Não, em quatro, mano. Quatro. Ah, o Roberto Carlos tem 11? Meu Deus. O Roberto Carlos lá em Madrid tem 11, filho. E aí? Um time de futebol. Mas o Roberto Carlos dá. O Roberto Carlos tem pra bancar, não tem não? Não, tem, mas Fih é caro, né? Do de cabeça. 11? É. Caramba, mano. Eu sonho em ter um, caralho. Imagina 11, 4. 4 já é... São quantas meninas? Eu tenho um filho de 14 anos, é do primeiro casamento, né? Então, nós temos contato, tudo. Mas eu tô com essa esposa atual há 10 anos. E aí eu tinha duas meninas. E aí eu falei, não, pequei demais. Eu preciso fazer um menino, né? E aí veio o menino. Então veio o Emanuel. Emanuel, da hora. Mano, feliz demais de te receber aqui. Inclusive, a gente vai falar do nosso patrocinador aqui. Verdade. Ativa Investimentos, rapaziada. Segunda-feira é dia de ativa, dia de você cuidar da sua saúde financeira, que é muito importante. Comece a investir na Ativa Investimentos, porque tem o fundo que nem é IPCA, que você consegue investir a partir de um real. Sim, cara, não vai achar que você tem que ter dinheiro igual o Cicinho, igual o Igão. Você pode investir com pouco. Quem mora na cobertura na... Aonde? No centro do Tatuapé? Ó, não divulga. Não. Na Zona Leste. É o Mítico Jovem. Que era de um jogador, aquela cobertura. É, eu fui caçar era, hein, mano. De um lateral esquerdo. É, era mesmo. Era do... Não era do... Sid Clay. Do Corinthians, né? Exatamente. É verdade. Eu tô sabendo, né? O cara comprou a casa que era do jogador. Você acha que ele tá com pouco dinheiro, Cicinho? É, pois é. E o Sid Clay jogou no Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians não pagou, ele teve que ir embora. Mas eu só comprei essa cobertura porque eu invisto na Ativa Investimentos. Exatamente, rapaziada. Comece a investir. A partir de um real, você já consegue investir no fundo que nem é IPCA. O QR Code tá na tela. Link na descrição. Atendimento via WhatsApp, certo? Sem burocracias. Cortando todos os caminhos aí. São mais de 35 anos de mercado já da Ativa. Então aproveita e cuide do seu dinheiro, que é muito importante, tá? Porque você pensa que dinheiro é pra sempre? Tem que cuidar. Não. Dinheiro não é pra sempre. Você já perdeu dinheiro, né, Mente? Já. Ô, Cicinho, é uma pergunta não só pra falar do marketing, mas tipo assim... Você, com dinheiro, você sempre foi cuidadoso? Desde quando você era mais novo, etc. Quando você começou a ganhar uma grana bacana? Ou você foi meio louco assim com dinheiro? Não, eu nunca soube lidar com dinheiro, na verdade, né? Eu sempre gastei demais. De tipo, muito? Muito. Se não fosse meu pai e minha irmã. Meu pai... Como nós crescemos no interior de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto, meu pai trabalhou 37, 40 anos na usina São Martinho ali, que é uma usina que produz açúcar e álcool, né? E meu pai falou, meu filho, quando você se tornar jogador, que a coisa começou a ficar séria, a gente tem uma família muito pobre. Ele falou, você vai comprar 50 alqueiros de terra. Se você comprar 50 alqueiros de terra, a gente não passa mais fome. E aí, eu fui pro Real Madrid e consegui comprar 88. Eu falei, agora... Agora eu vou gastar. Agora eu vou gastar. Então, era executivo pra amigo. Então, passar de executivo, eu gastei muito. Gastei muito mesmo. Curti, né? Eu nunca soube lidar. Se tem uma área que eu tenho muito problema é essa questão de administração. Até hoje? Até hoje. Por isso que minha esposa... Cuida de tudo. Que cuida dessa área. Da hora. Porque é foda, é foda. Tem gente que, realmente, eu sou um desses e eu tô aprendendo com as pancadas, que eu já falei. Mas, tipo, quando você começa a ganhar dinheiro e você não tem uma educação, você só faz loucura, né, cara? Porque você quer ajudar os amigos, quer comprar uns bagulho da hora, quer viver, né? Eu não sei nem se essa é questão de educação, né? Que você vê o negócio, você não precisa comprar, mas você compra. Os caras toda hora estão lançando tênis, toda hora estão lançando carro, toda hora estão lançando moto. Então, você tem dinheiro, você fala, sabe o negócio? Eu vou viver. Aí você chega no Real Madrid e toma 11 do Ronaldo? Né? Aí ajuda. Aí vai e gasta dinheiro na jaqueta do Beckham. É assim. Mas como que foi pra você começar a se interessar por futebol? Porque eu ouvi você falando assim, quando a coisa começou a ficar séria. E como é que foi pra você começar mesmo assim a carreira? Eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade em Pradópolis. Em Pradópolis, que é uma cidade que hoje tem aí quase seus 20 mil habitantes. Na época tinha 10, 12 mil habitantes. Então eu comecei a jogar na escolinha da cidade. Aos 13 anos de idade eu recebi o convite do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que se desloca ali, são 30 quilômetros. E com 15 anos a coisa começou a ficar séria. Porque a minha família não tinha uma condição financeira legal. Minha mãe, por exemplo, vendia Telecena. Eu tô até fazendo propaganda pro patrão, né? Ah, tá certo, né? Mas vendia Telecena na época pra eu poder arrecadar um pouquinho de dinheiro pra eu ir treinar. E ou você trabalha e dos irmãos, nós somos em cinco, né? São três irmãs e um irmão e comigo cinco. Todos trabalharam. E meu irmão até cobrava. Pai, todos nós trabalhamos. Só meu irmão que não trabalha. Você era mãe novo? Eu sou caçula. Eu sou caçula. E aí eu tinha que escolher. Então eu procurei me dedicar. Na escola não era, assim, frequente. Não era muito de estudar. Você não era bom aluno, não? É. Até uma situação engraçada que meu irmão um dia chegou no meu pai, né? Meu falecido pai, que faleceu oito meses. E ele falou, pai, olha aí como que a vida é, né? O Cicinho nunca estudou, nunca gostou de estudar e se tornou jogador de futebol e ganha um dinheiro lascado. Eu estudei a vida toda e não ganho nada. Meu pai olhou e falou, mandei você estudar. E aí ele ficou meio bravo, mas... Galera, estuda, hein, tá? É muito importante. Tem que estudar. Com certeza, mano. Mas, tipo assim, desde molequinho você já sabia que você ia ser jogador. Eu nunca tive um carrinho. Pra falar que eu não tive carrinho, na minha cidade, na época, a gente tinha muito carrinho de rolimã. Então, como a condição era bem baixa, então o carrinho era caro. Então a minha diversão era o quê? Futebol. Então eu ganhava bola de plástico, bola de capotão, ganhava chuteira dos parentes, né? Na época era que chute, né? Então eu... Você amarrava o cadarço por debaixo da sola? Sim, e o que chute já vem com chulé. Verdade, eu nunca vi um que chute cheiro... Sempre fedendo. Não, ele já vem com chulé de fábrica. Eu nunca vi um trem daquele lá. Só que a gente não vivia sem, né? Que chute, conga. E por não ter carrinho, nunca gostei de videogame, nada disso. Era futebol, futebol, futebol. Então tinha que virar jogador. Mas você já jogava bem desde sempre? Você falou assim, eu tenho um futuro mesmo. Eu não sabia que eu tinha futuro. Até porque, pra alguns, eu me tornaria um jogador profissional. Pra outros, não, porque eu era muito miudinho, né? Franzinho, né? É, eu tenho 1,71m, mas eu era bem pequenininho. Pra você ter noção, eu assistia a programa de televisão. Quando eu vi o Nelson Nédio, eu corria chorando que eu achava que eu ia ficar anão. Entendeu? Gente, eu tenho muitos amigos anõezinhos, né? Então não é nada de bullying, nada disso. Mas é porque eu era miudinho, então eu tinha medo. E quando eu cheguei no Botafogo de Ribeirão, por ter uma certa qualidade, o Botafogo começou a fazer um tratamento diferenciado comigo. Me dando vitamina, algumas injeções. Ah, você era muito miudinho? Era, era. Só tinha bola do joelho. Caralho, mano. Só tinha magrelinho, sabe? Bola do joelho, assim. Cara, mas desde sempre como lateral ou você queria ser atacante? Não, atacante. Atacante. Meu primeiro treino no Botafogo de Ribeirão Preto, eu fiz 13 gols. Que isso? Caralho. É, eu era atacante. Então era muito rápido. E com 16 anos que eu fui pra lateral, por quê? Três laterais. O lateral titular, que a gente ia disputar uma competição ali pelo Botafogo, quebrou o braço. Putz. O lateral reserva estava machucado. E o terceiro era filhinho de papai. Muito dinheiro, não foi treinar. E aí na época o treinador, amigo meu, né? Que é da minha cidade, Paulo Egídio. Jogou no Corinthians, jogou no Grêmio. Falou assim, você já jogou no ataque e no meio campo. Tenta na lateral pra mim, que você tem o senso e a noção, tanto de atacar quanto defender. E a competição começava em 15 dias. E não tinha jogador. Então eu joguei e fui eleito o melhor jogador da competição que durou um mês. De lateral. E com 17 anos já fui profissionalizado. Caramba. E em qual time? No Botafogo de Ribeirão Preto. E pra você ir pro São Paulo, como é que foi? Eu, em 2001, eu fui vendido pro Atlético Mineiro. Fiquei três anos no Atlético Mineiro. E eu tive um problema judicial com o Atlético Mineiro. Eu trabalhei lá, eu fiquei sete meses sem receber salário e 14 meses de fundo de garantia. Putz. E aí fui instruído pelos meus advogados para entrarem na justiça, porque eu tinha uma proposta da Rússia. Tinha uma proposta da Rússia. Mas aí quando eu peguei o passe, a doutora Gislaine tinha um bom relacionamento. A doutora Gislaine Nunes, advogado, tinha um bom relacionamento no São Paulo. E o meu sonho de criança era jogar no São Paulo, porque eu cresci ali na região de Ribeirão Preto. Joguei no Botafogo as mesmas cores do São Paulo. O ídolo do São Paulo, Raí. Então eu cresci querendo ser o Raí. E aí só cresci, tá gente? Depois passou. E aí tive a oportunidade de jogar no São Paulo. E foi onde eu optei por jogar mesmo no São Paulo. Foi depois do Atlético? Depois do Atlético. Chegou no timinho que tava fraco dentro do São Paulo. Puta merda, mano. Eu lembro desse time. Eu lembro. O Corinthians não ganhava dentro do São Paulo. Mas tipo, a Rússia te chamou, depois veio o São Paulo. Como que foi pra você ir pro São Paulo? Eu, quando eu entrei na justiça, eu fui pra minha casa. Fui pra minha casa e esperei aquele desenrolar da justiça que durou mais ou menos um mês e meio. Porque a doutora Gislaine pegava muito firme quanto a isso. E foi numa época que ela tinha acabado de liberar o Juninho Pernambucano do Vasco. Então toda aquela polêmica, Gislaine Nunes. E aí eu lembro que eu sentei na minha casa e meus ex-empresários chegaram com dois empresários russo, não falava inglês e a casa dos meus pais não tinha nem muro, né? Eu não ganhava um dinheiro legal ainda no Atlético Mineiro. E aí eles abriram uma mala com 4 milhões de euros. 4 milhões de dólar. Nenhuma espécie? Eu não sei o que era aquilo lá, não sei se era falso, o que era. Eu sei que tinha muito dinheiro empilhado de dólar. Agora eu sei que tava ali com eles uma maleta preta. E aí meu pai olhou aquilo ali e a gente nem sabia. E eles falaram, não, é um contrato que você vai assinar na Rússia, tal, tal. O mundo divulgou o time. E meus empresários pegaram, me levaram pro quarto lá da minha casa e falaram, reuniu com o meu pai e com a minha mãe e falaram, olha, a gente acredita no potencial do Cicinho. Ele pode chegar à seleção brasileira. Se ele for pra Rússia, vocês vão ficar ricos e nós também. Mas se ele não se adaptar lá porque é frio, vai voltar e ninguém conhece ele no Brasil. Então coloque na balança. E aí nós falamos que não. Aí eles aumentaram pra quatro milhões e meio. Só que nós falamos não ainda. Você foi firme por quê? Não foi eu, foram meus ex-empresários. Sério? Eu por mim, eu pegava o dinheiro e abraçava o dinheiro. Mas você ficava, então, eu quero, aceita, porra. É, mas aí eles, quando eles falaram, né, da realidade e da possibilidade de um acerto com o São Paulo, aí me veio a história do sonho, né? Falei, não, meu sonho é jogar no São Paulo. Se eu for pra Rússia, eu vou ficar rico, mas não vou realizar um sonho de jogar no time que é do coração. E aí... E no São Paulo você também não ganha mal? Não, eu, eu, na época eu assinei um contrato com o São Paulo pra ganhar 40 mil reais. Só que nessa época eu acertei com o São Paulo, mas só que eu tive proposta de 100 mil reais do Goiás, 120 mil reais do São Caetano, que na época era o São Caetano, e tive uma proposta, parece que de 60 mil do Santos. Mas eu optei pelo São Paulo pelo sonho. Pelo sonho e graças a Deus aí a história... Nossa, você ficou quanto tempo no São Paulo? Dois anos. Mas pra você ver como é a identificação, ele não ficou muito tempo. É, caralho, porque parece que ele ficou mocota no São Paulo. É, parece que você jogou a vida inteira no São Paulo. Pela identificação que tem. A questão é... Título, né? Eu cheguei no São Paulo pra assumir a posição do Belete, né? Então era o Gabriel, era o Gabriel e o Belete. O Gabriel tinha colocado o Belete no banco, né? E o Belete foi embora. Então... O Belete foi pro Barça? Nessa época eu não sei se ele foi pro Barcelona, eu acho que sim. E aí a questão é o seguinte, o São Paulo é muito identificado com o Libertadores. Então eu não ganhei Brasileiro pelo São Paulo, mas ganhei Libertadores e Mundial. Então isso... O Paulista também não ganhou? O Paulista também. Então isso é o que chama a atenção do torcedor. Nem tanto que hoje, né? As equipes, eu creio que o São Paulo levantou essa bandeira de Libertadores. Ah, o Vampetta falou disso. O Vampetta falou isso aqui de sábado. Aí hoje as equipes trocam, né? Então o torcedor quer ver a Libertadores. Ele falou assim, ó. Que nenhum dos outros clubes ligava tanto pra Libertadores. Tipo assim... Foi o que o São Paulo que inventou essa parada. Ele falou, o São Paulo puxou isso aí e deixou a parada, tipo, importante mesmo. Tipo, pô, o São Paulo já ganhou duas. Ganhou três. Precisamos ganhar também. Mas quando você estava no São Paulo era esse o foco? Era o Mundial? Desde quando você entrou a parada era essa, Libertadores? Na verdade, o São Paulo quando montou o time em 2004, com o Cuca, né? Que aí começou a chegar Grafite, Danilo, chegou no caso eu, Rodrigo, já tinha Luiz Fabiano. Então começou a montar um time pra ganhar Libertadores. Porque campeonato paulista, um tem 18, outro tem 20, outro tem 30. Então é um título e é uma competição assim que todo ano você disputa. Libertadores não, se você não classificar, você não disputa. E é muito dinheiro, é visibilidade, é valorização de atletas. É um grau competitivo maior também. Não, e é uma experiência assim surreal você jogar uma Libertadores. Eu joguei, controla um secaldas na semifinal em 2004, no hotel lá na Colômbia. O garçom veio entregar uma bandeja com bife pra gente com uma luva, aquelas luvas de pedreiro, marrom toda suja com o dedão dentro da carne, assim. Oxe! Então são coisas assim que você enfrenta dentro do hotel, às vezes... O jogo já começa antes. Caralho! Não, começa antes, com fogos. Já te acordaram no hotel com fogos, essas coisas? Não, já, já acorda. O torcedor vai na porta do hotel, solta arrojão de madrugada, isso muito. Tem até histórias, né, isso eu nunca passei, mas tem histórias que tem clubes que os atletas passam mal, né, com questão de diarreia, tudo isso, porque coloca alguma coisa na comida, na bebida, a água do hotel não tá legal, então, Libertadores tem de tudo, cara. Libertadores tem de tudo. Hoje em dia os clubes já devem ir, tipo, mano, com a nossa comida, nossas almas... Hoje leva cozinheiro, leva tudo, o staff, digamos assim, né, essa parte de cozinheiro, o departamento, os roupeiros, eles já viajam antes, a hora que você chega lá já tá tudo pronto, já tá tudo pronto, tudo montado. Pra você pôr a camisa e jogar. O atleta, a vida do atleta, é assim, tem os treinamentos, tudo, mas não dá pra reclamar, não, é muito bom, você trabalhar no que você ama, você é bem tratado por aquilo ali, é muito gostoso, cara. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras, né, aliás, Palmeiras e São Paulo, e o Cicinho, em 2005, fez gol nos dois jogos. Exato. Nossa, e do Parque Antártico... Você lembra? Ô, filho... Nossa, mano, eu gosto de futebol, tipo assim... E eu não sou esse, tipo, eu sou coritiano pra caramba, se o Corinthians não tá jogando, cara, não, assista o jogo que tem, sei lá, tá jogando ABC e Gama, da hora, põe aí. Puta, você assiste também? Gosto, mano, eu gosto de assistir. Ah, então você é um futebolista, meu. Foi de esquerda que você fez aquele gol, né? Foi de esquerda. Foi cagada? Foi. Foi cagada. Na verdade, treino. Tá. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no CT do São Paulo, o Neto foi fazer uma... O Neto esteve aqui com vocês. Ah, o Neto foi aquela matéria que ele foi fazer com o Rogério? Ele foi fazer com o Fábio Simplício. Ah, tá. Ele foi fazer uma matéria com o Fábio Simplício. E aí, conversa vai, conversa vem ali no departamento médico, ele falou assim, cara, eu tenho notado uma coisa muito interessante em você, você tem uma facilidade muito grande de vir com a bola dominada pelo meio. Ele falou assim, porque você não coloca dois coletes, né, nos ângulos e você sozinho leva a bola e chuta de esquerda. E aí, como depois dos treinamentos o Rogério Senna batia suas 100 faltas, eu fazia meus cruzamentos, eu dava uma mesclada nessas jogadas. Então, ali, contra o Palmeiras, óbvio, foi cagada. Mas, o que acontece? Eu treinava. Então, quando você treina, você tem confiança para fazer. E aí, eu falei, vou chutar. Se você não treinasse, nem arriscaria. Não, não arrisca. Não arrisca. É por isso que a gente vê muitos gols de fora da área na Europa, porque se treina muito. No Brasil, não. No Brasil, é essa questão de toque, na frente do goleiro, no treino, que dá medo demais aí. Eu já não gosto muito disso. Você treinava muito chutar longe, de longe, os caras... Assim, de esquerda, eu fazia aí 20, 30 chutes depois do treinamento e fazia mais 40, 50, 100 cruzamentos, assim. Enquanto o Rogério Senna estava ali no campo, a gente tinha essa certa liberdade. Por quê? Nós tínhamos um fisiologista, o Turíbio, que sabia o limite de cada atleta e sempre conversava com a gente. Não é esse negócio de, ah, não, vai cansar a sua perna, não faz, não. Não. O cara olhava e, aí, você está se sentindo bem? Então, vai lá. Então, a gente... Era uma época que tinha... Hoje, você não vê trabalho de cruzamento. Na verdade, hoje, a gente não vê nada, né? Porque é tudo fechado. Verdade. Então, a gente não sabe... Mas não se acerta um cruzamento mais. Os caras não treinam, pô. Acaba o treino. Eu morei... Os dois anos que eu joguei no São Paulo, 2004, 2005, eu morava dentro do CT. Caramba. Ah, você morava em todo dia, né? Você morava dentro do CT. Não, não. Eu morava aqui na Barra Funda. Aqui na Barra Funda. Aqui na Barra Funda. Eu tinha meu quarto lá. Tinha que chegar até 11, 11 e meia da noite. E... E aí, quando eu chegava à tarde, assim, que o portão estava fechado, eu falava... Deixa eu entrar aí para os porteiros lá. Os caras, não, não. Aí eu ia dormir ali no overnight mesmo, no hotel que tem ali, mas sozinho, tá? Eu ia dormir ali, porque eu não ia pagar um hotel overnight, baratinho, café da manhã, e a minha sozinha. Mas, mas, quando você... É o quê? Ah, avisaram, eu puxasse mais um microfone. Isso. Ah, tá aí? Tá ouvindo? Mas você tinha a opção de... De... O Neto falou do overnight também, lembro. É, isso é... Já cruzei com ele lá, viu? Mas por que que você... Você não podia morar numa casa? Você tinha que morar num CT? Eu podia, mas quando eu vim para o São Paulo, é... Imagina, vamos lá, eu falo que eu sou um dos poucos privilegiados no futebol, e você vai entender o porquê. Hoje você vê o Felipe Mello que está no Palmeiras, ele ganhou Libertadores, se tornou palmeirense. Eu cresci, né, ali na região, torcendo para o São Paulo, querendo jogar no São Paulo. Aí você tem a oportunidade de vestir a camisa... Você é corintiano, tem a oportunidade de vestir. Você fala, cara, eu preciso fazer história. Porque você chega lá no clube, você fala, cara, eu torço para esse time. Aí, que nem hoje, eu volto lá, meu quadro está lá. Então, o que que não representa isso? Então, eu falei, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E eu sabia que se eu não... Se eu tivesse a mesma conduta que eu tinha no Atlético Mineiro, porque o Alexandre Calil, na época que era um dos diretores do Atlético Mineiro, me falou, né, porque em 2002 eles me emprestaram para o Botafogo do Rio porque eu quebrava a noite lá em Belo Horizonte. Ele falou, ó, se eu não te tirar daqui, você vai morrer. E aí, eu fui para o Botafogo do Rio, fiquei quatro meses, depois voltei. A noite era boa em BH? Ah, era. Ah, não dá para falar que não era. Era. Mas hoje o meu estilo de vida... Mudou. Mudou. E aí, quando eu vim no São Paulo, eu falei, cara, São Paulo proporciona muito mais do que Belo Horizonte. Então, se eu não me cuidar, e outra, a visibilidade de Minas não era como é hoje. Tinha Atlético Mineiro, Cruzeiro, mas era mais restrito. E aí, eu falei, não, então eu estou no maior centro de futebol do país, eu preciso me cuidar. Então, eu optei por morar dentro do CT e tinha essa responsabilidade. Lógico, tinha vez que eu não voltava às 11 horas da noite e dormia. Eu fazia minhas festas, tudo. Mas 7 horas tinha que estar lá para treinar? Não, aí o treinamento era às 9 horas da manhã, quando era 8 horas, 7 e meia. Eu costumava chegar às 7 e meia, assim, subia para o meu quarto, tomava banho, chupava um house preto, tomava um café e ia treinar. Mas o que eu achei legal é de, tipo assim, o Neto foi lá fazer uma matéria com o Fábio Simplice e você ouviu ele, porque você podia falar assim, Neto, parou de jogar, tem 10 anos aí, está mexendo o saco. Você falou, não, na verdade, vou começar a treinar. Achei legal essa parada, tipo, de você ouvir o Neto. O jogador, esse que é o problema que acontece hoje. O jogador acha que sabe tudo, mas o jogador sempre pode melhorar. E, cara, vindo de uma pessoa como o Neto, a experiência de vida dele... Batendo a bola bem pra caramba. Não, você está louco. Então o cara fala, lógico que você tem. E eu, cara, conheço o Neto, sou fã dele, o único defeito dele é ser ido do Corinthians, né? Mas tá bom, é importante que é amigo. Sério, o que foi isso? Eu não peguei essa. Ele foi fazer uma entrevista, não entendi. É, ele contando, pô, que o Neto foi lá fazer uma entrevista com o Simplice, era volante do São Paulo. Nossa, jogava muito. E o Neto falou assim, pô, você vai bem. Já sai com a bola dominada, arrisca umas de esquerda. Sim. Aí ele ouviu e começou a treinar. Mano, o golaço que você faz lá no Parque de Antártico, é, sei lá, podia estar do três marcos lá. É, aquele gol lá é o que, que, que rende, né? Foi esse, ele fez assim, ó. É, esse daí na verdade foi um gol. E é tão interessante a história porque duas semanas antes eu recebi uma ligação e um contato da mãe de um amigo meu que começou comigo as categorias de base no Botafogo. E que até às vezes me dava carona, porque tinha uma condição melhor. E esse amigo, o Zé Eduardo, ele estava numa clínica de dependente químico. Putz. E aí a mãe dele falou que ele, é, queria mandar um abraço pra mim e tudo, mas não podia ter contato, porque estava fechado. Eu falei, ó, daqui duas semanas tem jogo contra o Palmeiras, da Libertadores, pede pra ele assistir que eu vou fazer um gol pra ele. Nossa, cara. Aí a mãe, a mãe mandou, isso tudo por carta, né? Tudo por carta, né? Não pode ter comunicação de telefone, nada. E aí a mãe falou que lá eles não podiam assistir televisão, né? Dava um certo horário, tinha que ir dormir. Só que nesse dia, o diretor da clínica abriu uma exceção. E acabou, aí eu fui na câmara, Zé Eduardo, é pra você, irmão. Nossa, imagina o cara vendo isso, mano. É, ele foi, esse meu amigo, ele ficou, ele saiu da clínica depois, ficou oito, nove meses sem ter recaído essa questão. Aí depois teve uma recaída, sofreu um acidente de moto e faleceu. Nossa. Ele estava na Turquia. Mas, mano, que da hora isso, né? Duas semanas antes você falou assim, pode colocar ele pra assistir aí que eu vou fazer o gol. Isso deve ser muito louco fazer. Então, é um gol, assim, pra mim, além da importância... Tem uma história por trás. Tem uma história que me marcou, entendeu? Então não tem como você falar qual que é o gol mais bonito que você fez na sua carreira. Foi esse pela importância que ele tem. Entendi. Qual foi o jogo mais difícil dessa Libertadores? O jogo mais difícil dessa Libertadores... Vocês fizeram a campanha? Nós fizemos uma campanha. Eu acho que o jogo mais difícil foi o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Porque a semifinal eu não joguei que eu estava servindo na Seleção Brasileira na Copa das Confederações. Então foi contra o River. Foi um jogo muito difícil, mas o amoroso ali chegou, né? Tomou conta, auxiliou. O Souza jogou no meu lugar, fez uma excelente partida. Mas o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense foi muito difícil, por questão que não foi lá na Arena da Baixada. Foi no Beira-Rio na época, né? Porque o estádio não comportava, parece que estava em reforma, uma coisa assim. Então nós tivemos que jogar, assim, contra o Atlético Paranaense, um time até então pouco... Não vou falar que é pouco conhecido, mas um time que estava jogando por jogar. Ah, se fosse campeão, beleza. A responsabilidade estava em cima da gente. Se o São Paulo perde para o Atlético, seria muito pior do que o Atlético perdeu para o São Paulo. Então, e o primeiro jogo foi tão complicado, porque nós sabíamos que se tivesse um jogo, um resultado de derrota, e o São Paulo sempre vivia com essa questão de se perde o primeiro jogo, depois não consegue reverter e toma gol. Então nós conseguimos um empate ali. Aí nós falamos, meu irmão, no Murumbi ninguém segura nós. Mas porque a gente, queira ou não, ali a gente conhecia os espaços, cada... E não tinha um ator, assim, digamos, o principal, né? Nós tínhamos o Rogério Senne, que era o líder, e o resto era tudo o quê? É coadjuvante. No entanto que o Amoroso chegou e fez dois, quatro jogos. Fez os dois contra o River e os dois contra o Atlético Paranaense. E o Amoroso batia no peito e falou assim, ó, joga em mim que eu vou decidir. Se faz isso hoje, o cara fala, pô, que cara soberbo. Mas não, nós entendíamos a linguagem, falando assim, moço, eu achava a melhor coisa do mundo. O Luizão... Te passa a confiança, né, o Luizão? O Luizão, o atacante, chegava em mim e falava assim, quando você chegar na linha de fundo, se você chegar muito rápido, eu vou correr no primeiro pau. Por quê? Você vai... É impossível você conseguir dar uma cavadinha rápido. Então, ou você vai bater, ela vai rasteiro, ou ela vai subir muito e vai lá pra lateral. Agora, se você chegar devagar, eu vou ameaçar e vou correr na marca do pênalti, só dá a cavadinha. E, por favor, não toca no meu pé, não, que eu sou o melhor de cabeça. Caralho, mano. Entendeu? Então, quando eu chegava na linha de fundo, se eu chegava tranquilo, eu levantava a cabeça, eu já sabia que tinha que cavar na marca do pênalti. Se acertava, beleza. Se não acertava... Mas era bom ter uns caras com essa... Nessa, de falar, vai. Pra te passar confiança. É, mano. Tipo, assuma, ó. Pode jogar em mim. Eu tava... O Alex aqui, o nosso diretor, ele é muito São Paulino, e a gente voltou conversando, eu falei assim, pô, esse time de São Paulo aí, você vê, assim, não tinha grandes estrelas. Por exemplo, assim, sei lá, você jogou no Real Madrid. Os Galácticos. Deu certo o gol de São Paulo? Não deu, sei lá, porque eu acho que o time jogava em prol do time. Mano, Mineiro, Josué, o que esses caras corria atrás da bola? Nossa, mano. O Júnior, lateral esquerda. Muita bola também. O próprio Danilo, né, que é ido no Corinthians, era um cara... O Danilo, nós treinávamos na terça-feira de manhã e já concentrávamos. Então, era só terça-feira de manhã, depois era dormir e comer. O jogo era na quarta-feira, nove e quarenta e cinco da noite. Acordava, comia, tomava café da manhã, almoço, cinco horas da tarde, tinha uma preleição, tinha um lanche, depois uma preleição e íamos para o estádio. O Danilo, do CT até o Murumbi, ele dormia. Aí falava, esse cara tem anemia, tem alguma coisa aí. Não é possível que ele não está apilhado, né? Aí os caras falavam, não acorda aí. Pô, e ele dormiu quarenta e duas, trinta e seis horas, mas ele tirava o cochilinho dele. Ele chegava lá, era que ele pegava a bola. Só que também, o dia que ele falava assim, gente, hoje eu não estou bem não. Aí pode esquecer também. Não dava. Não saía nada, não. Osirinho, mas aí, você ficou dois anos no São Paulo, depois dessa passagem muito foda que eu lembro. Você foi para o Real? Eu fui para o Real Madrid, foi vendido para o Real Madrid. Como que foi, cara, para essa parada? Você pensou em ficar mais? Como que foi assim? Porque na hora que explodiu, que você foi para o Real, todo mundo falou, caralho, você sempre foi para o Real. Ele pegou a 11. É, mano. Foi um marketing, foi uma parada muito grande, mano. Foi, eu cheguei cinco meses depois do Robinho, né? Cheguei cinco meses depois do Robinho. Mas eu fui contratado pelo Real Madrid, depois da Copa das Confederações, e após ser campeão da Libertadores. O passo estava caro. Após ser campeão da Libertadores. E quando o Luxemburgo, que na época estava no Real Madrid, pediu a minha contratação por intermédio do Roberto Carlos, eu tinha que optar. E aí o Rogério Senna me chamou para conversar e falou assim, fica para o Mundial, pede para colocar no seu contrato e você permanecer para o Mundial. Porque você não sabe o que é jogar um Mundial pelo São Paulo. Ele falou, e eu tenho o sonho de ganhar. E aí eu conversei com meus empresários. Meus empresários conversaram com o Juvenal Juvencio, com o Marcelo Portugal Gouveia, e ligou lá para o Florentino Pérez e falou assim, olha, ok, mas vocês liberam o atleta para se apresentar somente em janeiro? Aí o Real Madrid aceitou. Porque tinha todo aquele glamour com o Robinho. Era que época era? Foi junho de 2005. Junho, julho de 2005. E aí eu fui, fiquei, joguei o Mundial e depois apresentei no Real Madrid. Aí já cheguei lá para fazer o famoso rondo, que eles falam lá, que é o Bobinho. Aí eu olhava de um lado o Zidane, do outro o Berkman. Aí a perna começou a tremer. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui, cara? Passava isso pela sua cabeça? Não, passa. Passa porque, cara, olha o time do PSG aí que está fazendo. É um time espetacular, mas Galáctico só vai ter um. E eu fiz parte dos Galácticos. Pior que é verdade. Aquele time era do caralho. Eu lembro que eu era molequinho, eu depositei todas as fichas nesse time. Eu falei assim, isso aí vai ganhar tudo. Como que era esse time? Ataque, Robinho, Zidane... Robinho, Ronaldo, Tia Figo. Nossa, o Figo, mano. O Figo saiu antes. Ah, tá, mas... O Figo saiu... Quando eu cheguei, ele saiu. Tá. Mas o Guti ainda tinha? Não, era o Guti, Raul, Ronaldo, Becker, Zidane, Roberto Carlos... Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Cacilhas. Cacilhas. Tinha o Michel Salgado? Tinha. Michel Salgado. Ah, mano, não sei ligo. E esse... E o Carnavarro já não estava mais? Não, o Carnavarro chegou depois, no segundo ano. Mas esse time levou algum título? Nós ganhamos... Nesse ano, eu cheguei em... Eu cheguei em dezembro, né? O finalzinho de dezembro. E aí, o campeonato acabou em maio. E aí, nós ficamos em segundo lugar na liga. Aí, no ano seguinte, com o Capello, nós fomos campeões espanhóis. Aí, já não estava o Zidane e não estava o Ronaldo e nem o Roberto Carlos. Puta, é. Aí, estava o Raul, estava eu, o Robinho, o Beckerham. Aí, Cassano, o Carnavarro, o Emerson, o Júlio Batista. Nossa, o Júlio... Né? Michel Salgado, o Sérgio Ramos. Aí, estava esses caras. Mas, antes de falar de Real Madrid, eu quero saber do Mundial, sabe por quê? Porque eu assisti, eu acordei cedo, eu lembro até hoje. Acordei cedo com a minha tia, que ela é muito São Paulino também, para assistir. E eu... Puta, foi contra o Awali, que foi a semifinal? Foi, foi. O Awali Tirá, acho que foi o Awali, né? Awali Tirá. É o Awali Tirá? Acho que é isso mesmo. O Rogério Senna faz gol, né? E eu lembro que ficava falando, não, e o São Paulo vai jogar final contra o Liverpool, porque não perde, eu não sei quantos jogos. Mano, era bizarro. Os caras não tomavam gol, não perdia, só ganhava... Tipo, como é que era para vocês que chegava essa notícia no vestiário? Vocês falaram, mano... Como é que está? Vocês estavam confiantes para caramba ou não? Cara, confiança, é óbvio que a gente tinha, né? Mas nós sabíamos que ganhar ali era uma... Assim, era pura sorte. Por quê? Você chega no final de temporada para jogar o Mundial. E você joga contra uma equipe europeia que tem os melhores jogadores, né? Que eles acabam contratando. Então, a nossa maior atenção foi no primeiro jogo. O primeiro jogo é ali, a gente não conhece o time. E é time que não tem tradição, que não tem nada. Então, entrar ali foi muito, muito complicado. Teve uma cena até engraçada, que rolou um nervosismo nosso na concentração. Por quê? Para a cena. Nós ganhamos, ganhamos do... Ah, não sei o que aí. E aí, depois no outro dia nós fomos assistir o Liverpool. Fomos assistir o jogo do Liverpool, 4x0. Nossa. Uma lapada só. Mas fácil. E aí, vamos para a concentração. Volta todo mundo para a concentração, tudo murchinho. E aí, sentamos na mesa lá do jantar. Aí, todo mundo come, conversa. Aí, a galera começou a ir para o quarto. Aí, ficou Rogério Senne na mesa. Amoroso. Eu, Josué, Fabão e o Júnior. Aí, conversando lá, o Rogério Senne falando assim. Gente, deixa eu falar um negócio. Daqui três dias, né? Depois de amanhã, vai ser muito complicado ganhar do Liverpool. Por quê? Os caras tudo alto. Como que se sim, o Júnior vai marcar o Peter Crouch? Como que o Mineiro vai marcar o Morientes? É tudo baixinho, né? É, nós precisamos armar alguma coisa para esses caras não cabecear. É complicado. Nosso time é baixinho. No chão, os caras não vão achar nós, não. Mas no alto, nós não vamos achar os caras, né? E aí, o que acha hoje? Aí, passou o garçomzinho japonês, né? O Rogério Senne, my friend, please. One coffee. Queria um cafezinho. É, queria um cafezinho, né? Aí, o amoroso, o Tchú. O Josué, o Tchú. O Fabão, o Quá. O que estava tenso, se tornou assim. Porque todo mundo olhou para o Fabão e... Não, quatro. Quatro. Aí, falou assim, não, acabou. E aí, falou assim, trai. Forra, forra, forra. E aí, eram essas resenhas. E a gente levava muito na brincadeira. Mas, confesso para vocês, nós entramos na final do Mundial já tendo o não. Porque a imprensa não acreditava em nós. E a gente sabia que era praticamente impossível ali. Mas o futebol prega dessas. Por quê? Não teve VAR e foi uma arbitragem assim... Perfeita. Milimétrica. Foi perfeito. Entendeu? Foi três gols deles alunados. Alunados. Anulados. Anulados. Caralho, que estranho. Anulados. Tipo assim, certinho. Milimetricamente. Certo. Não, e a última defesa do Rogério Senna lá foi algo... A da falta? Entendeu? Um espetáculo. E você vê Ed Carlos ganhando de cabeça dos caras. O Mineiro e o Josué ganhando de cabeça do... Gol do Mineiro, mano. Não. O Aloysio dando passo e o Mineiro fazendo gol. É o pote mijando o cachorro. Então, tinha que ganhar. Tinha. Mas esse era o discurso. Eu tava vendo assim... Era o discurso. Final, São Paulo e Liverpool. O Liverpool, o time que não perde. Era isso. Então, eu já fui assistir tipo assim... Então, eu assisti o Mundial de São Paulo e eu fiquei feliz que o São Paulo ganhou. De coração mesmo. Não torci contra não. Falei, não, dá a hora, mano. Os caras chegou lá, ganhou dos europeus. Mas é foda. É. E a concentração nossa foi diferente, né? Os caras saíram pras compras, os caras... E tudo isso noticiava pra gente, né? Sério? Principalmente a nossa assessoria passava... Tipo assim, os caras tratam... Hoje não. Hoje já tratam também... As equipes europeias já tratam o Mundial de outra maneira. Mas... Você acha que não tratavam... Não, vamos ganhar de qualquer jeito. Eles desmereceram o São Paulo. Porque depois de 92, 93, que o São Paulo passou o carro em cima do Milan e do Barcelona, aí eles já começaram. Mas aí depois reassumiram de novo e ficou nisso. Mas nós ali foi um jogo assim onde... E a pressão por jogar pelo São Paulo, né? Por ser bicampeão mundial. Nossa. Então, por exemplo, se ligar a luzinha hoje e falar... E se não tivesse ganho, como que seria hoje? Cara, não sei. Não sei. Eu acho que provavelmente... Se não tivesse sido campeão, eu estaria dando entrevista aqui hoje chorando. É, porque é um sentimento, assim, único. Quando acabou o jogo, o Rogério Senna e eu corri nele, né? E abracei. Eu fui o primeiro a abraçar ele dentro do campo e falei... Nós somos o melhor time do mundo. Ele falou no meu ouvido e falou assim... Agora você vai ver o que é o torcedor do São Paulo no Brasil. Aí, depois disso, da hora que você chegar aqui, um mar de torcedor. Então é bom demais. Quem se marcou nesse jogo? O que eu tentei marcar foi um atacante pelo lado esquerdo lá, que eu sonho com ele até hoje. Por quê? Pensa num cara rápido. Era... Que é alguma coisa assim? Um cabeludinho? Porque ele era muito rápido, cara. E ele entrou por quê? Será que era o Kuit? Não lembro. Não, não era o Kuit, não. Deixa eu pesquisar o time do Liverpool. Eu esqueci o nome desse ponta esquerda, porque ele era ponta esquerda mesmo. E eu lembro que o treinador espanhol sabia das características, tanto minha e do júnior. E pediu... O cara, você pode ver, o tempo todo ele em cima de mim. E aí o que acontece? O europeu é muito mais obediente que o brasileiro, né? Eu... O brasileiro é mais peladeiro. Então quando o nosso time tava com a bola, eu já me avançava pra poder receber uma bola. Acreditando nos passes dos meus companheiros. E às vezes errava, já tomava e eu tinha que correr atrás dele. Pelo amor de Deus. Puta, eu não tô achando, mano. Eu queria muito achar quem era. Ou seja, sim. E deve... Muda a vida de um atleta quando ele ganha um mundial, por exemplo, um jogador de futebol. Como que é ganhar um mundial? Além do passe e ficar mais caro, evidentemente, mas tipo, deve ser muito louco. Luiz Garcia? Será que era o Luiz Garcia? Não, Luiz Garcia é o número 10. Luiz Garcia... Não, Luiz Garcia com a 9, CCC com a 10, Kraush com a 11... Gerrard, alô... Será que tá... Harry Kiewill? Kiewill. É, esse daí mesmo. Kiewill. Nossa. Esse mesmo. Rápido? Era rápido. Era rápido. Corria mais que notícia ruim. O homem é... Eu sonho com ele até hoje. Mas eu fico imaginando eles no campo, Mítico. Acho que, não sei se você assistiu, mas eu assisti, eu lembro, tipo assim, o livro jogou muita bola. Só que o Rogério Senna pegou tudo. Foi tipo o Cássio agora contra o Chelsea em 2012. Pegou tudo. Tudo que tinha pra pegar. O cara pegou. Eu tive a oportunidade, eu nunca tinha assistido a final do Mundial. Fui assistir o ano passado, né? Que fez 15 anos, então teve um especial aí e eu acabei assistindo. Ah, você nunca tinha assistido o seu jogo? Não, nunca tinha assistido. Nunca tinha assistido. Por quê? Porque você não assiste o jogo completo, né? Ainda mais num jogo que você sonha com o cara aí, eu vou trazer a memória. Então não... Porque a gente vê só os gols, só os... Melhor de nome. É. E o que que acontece? Quando eu assisti o jogo, eu fiquei muito nervoso, né? Aquela questão, nossa, parece que vai tomar gol. Você sabe que não vai tomar gol, mas você fala, nossa... E eu nervoso como torcedor. Só que eu achei uma coisa muito interessante. Lá dentro de campo, e me veio a memória disso, nós jogadores não estávamos nervosos. Toda aquela pressão, pra gente, foi uma coisa natural ali dentro de campo. Porque o jogador, quando deu 30 minutos do segundo tempo, que o juiz anulou um gol lá, que foi milimetricamente, na minha cabeça estava assim, hoje a gente não perde mais, a bola não entra. E aí o Rogério Sani vai e faz a ideia de ver. Foi esse dia é o nosso. Entendeu? Então o jogador sente isso daí, sente que está favorável pra ele. E se você acompanhar o primeiro tempo nosso, foi um primeiro tempo bem legal, assim. Foi de igual pra igual mesmo. No segundo tempo eles massacraram a gente, mas no primeiro tempo nós jogamos. E aí entra o peso daquela questão de preparo, né? A gente já vindo no final de temporada. Mas, respondendo a sua pergunta, você ganhar um título, que é o título mais importante da história de um clube, cara, é comemorar a vida toda. A gente sabe que quem vive de passado é Museu e Pelé, né? São os únicos dois. Os únicos. Mas o meu nome está na história do São Paulo. Hoje eu posso chegar ali no São Paulo, levar meus filhos, né? Olha, o papai fez parte de um clube vitorioso. Onde você chega, você é reconhecido por ter ganho esse título. O mundo do quem ama futebol viu aquilo ali, né, cara? Você ficou muito conhecido. E aí quando você foi pro Real, como que foi a sua experiência lá? Você ficou quanto tempo no Real? Eu fiquei dois anos. Fiquei dois anos. É uma experiência... Eu vivi um mundo de popstar, né? Eu saía em restaurante quando eu pagava a conta. Quando pagava a conta, porque muitas das vezes não pagava por ser jogador do Real Madrid, na hora que eu ia entrar no meu carro, saía paparazzo debaixo do carro, tirando foto. Desse jeito? Era loucura, pô. Era loucura. No Real Madrid, na minha época, você assinava contrato, você já tinha que assinar um termo, né, uma cláusula lá, que uma devida emissora você não podia dar entrevista, que era uma emissora de fofoca. Então elas ficavam só fofocando sobre os galácticos. Então você tava na sua casa, eu morava num condomínio, lá mora a Leira. Às vezes eu ia tomar um banho de piscina e em cima do muro eu tava pra parar. Nossa, que saco, mano. Saco não, gostoso pra caramba. Falei, não tira a foto, não. É bom, é bom pra caramba. Quem não gosta é Beca, esses caras, Ronaldo, mas eu amava, pô. Mas, pô, às vezes você... Eu abri a geladeira e eu dava entrevista. A luzinha acendia e eu falava, é câmera. Fazer a pose. Não, você tá louco, cara. Pô, mas às vezes você tá na piscina de boa, você tá lá com o pessoal. Não, moça, aí é bom demais. Eu gostava, eu ia de sábado no shopping pra dar autógrafo, pô. Pra causar. Pra causar, que é o dia mais notado. É, é. De vez em quando ia dar autógrafo, pô, meus amigos que estavam comigo direto, eu andava com dois, três seguranças. Por quê? Às vezes chegava, tava na Europa, né, aí eu pegava dois seguranças, ia pro shopping, aí tava dando autógrafo, aí chegava e falava, quem que é esse daí? É cantor acertando. Não, pô, se sim, pô. Não sabe, não. Então eu gostava, pô. Era bacana. Ah, é da hora viver esse momento também. Mas você ficou dois anos lá, como que foi o time, a galera te recebeu bem, foi da hora pra caralho. A minha recepção não foi tão legal, assim, por parte de alguns jogadores. O Roberto Carlos, ele é padrinho de batizado do filho do Michel Salgado. Então quando eu fui contratado pelo Real Madrid, ele ficou zoando, né? Ó, vai chegar um lateral aí que é da seleção brasileira, tal, tal. E isso mexeu um pouquinho com o ego do Michel Salgado. Tipo, ele pensou, bicho, o cara que vai me desbancar. O cara tava 11 anos ali, né, como titular. E aí quando eu cheguei, eu acho que por causa dessa zoação do Roberto Carlos, o vestiário era mais ou menos como essa sala, assim, né? É igualzinho de vencer, viu? Não, mas é assim, o tamanho em proporções, assim, lógico, que tinha piscina, tinha vários, mas o vestiário em si era isso daqui, cheio de armário de um lado e do outro. Então os jogadores ficavam um de frente pro outro e o corredor no meio, né? Um corredor mais ou menos dessa largura, assim. E o Michel Salgado, ele chegava, entrava na porta e ia cumprimentando o jogador por jogador. A hora que chegava a minha vez, por exemplo, eu tava sentado aqui, aí ele cumprimentava o Becker, que tava do meu lado, aí a hora que ia cumprimentar eu, ele virava aqui pra conversar com o outro e meio que me pulando, ah, tipo, não viu-se sim. Caralho. Então as primeiras vezes eu esticava a mão, aí ele pulava, eu coçava o nariz, mas aí depois ele foi me conhecendo e mudou, né? Mudou? Um mês, um mês e meio, já mudou. Nossa, mas isso deve ser mó ruim, mano. Ah, mó perna do cara, né? É, mas você tá no... Você fica se sentindo meio, caralho. Não, aí você chega lá, o país penta campeão, é... É, o que que acontece? Os caras falam, pô, tá tirando a nossa vaga, mas até então não tinha jogado ainda, era treinamento só, mas existe uma certa vaidade, o vestiário em Madri era de pura vaidade, assim, né? O Ronaldo quando jogava fazia gol, o Raul ia lá na imprensa e falava, não, o Ronaldo tá gordo. Ele metia essa? É, falava, não, o Ronaldo precisa... Então tinha, tinha muito isso, cara, era complicado. Escutinha de ego ali, né? Cheiroso. Demais. O Becker, como que era o Becker com você, era da hora? Ele era, né? Não, o cara é presença. Mas você também é bonitão, pô. Não, não, ele é mais. Não dá pra comparar, não. Mano, o Becker, puta que pariu, né, mano? Não, o cara é gente boa, o cara, assim, do bem, totalmente de grupo, um cara profissional... Em termos de profissionalismo, é exemplar. E a gente acha, né, que a imagem que se tem é que o Becker só chutava, não. Você tinha que ver aquele cara no treino, no jogo, a disposição tática, o espírito de liderança, assim, um cara que ajudou bastante, principalmente ajudava eu, o Robinho, que éramos os mais jovens, sempre procurava conversar, assim, passar algumas experiências, e isso era gostoso. E a gente gostava de ouvir histórias dele também. O Becker era visto só com o Batê e com o modelo também. É, a esposa dele fez ele, né, nessa questão de, usou o marketing pra transformar, vai falar, o Becker até então era um jogador comum, depois que virou o Becker, Becker popstar, ele evoluiu demais, é um cara, só vê a história dele na seleção da Inglaterra, né? Por que você acha que não deu tão certo, assim, os galácticos de, tipo, ganhar uma Champions League, de, tipo, porque eu, eu jurava que ia ganhar com o pé nas costas. É, ganhou, né? Não era taxado como os galácticos, mas ganhou, né? Na época que o Zidane fez aquele golaço de esquerda com o Alberto Carlos Cruzou, já era os galácticos, mas não tinha o nome de galácticos ainda. Mas melhorou muito quando vocês chegaram também. Eu acho que ficou um time melhor. Não, é, ficou um time... Com mais nome, é, com mais nome, porém, essa questão, a vaidade falou muito alto, é, a inexperiência, né, de, o Luxemburgo chegou lá e quis implantar um sistema brasileiro e foi, né, derrubado pelo Raul, isso se falam abertamente lá, é, porque... Nossa, o Raul devia ser difícil, então. O Raul tava 70 anos no real, né? É, ué, era Raul Madri, né? Aí o Luxemburgo chegou, a galera falou que ele queria concentrar dois dias antes, não era uma cultura, é, isso daí quem pode falar melhor é até o Luxemburgo, porque quando eu cheguei, ele tinha acabado de ser mandado embora, no entanto que eu comecei a morar no apartamento que ele tinha alugado e aí ele falou, ó, tem um apartamento aí, mora aí e o aluguel que eu já paguei, né, você só reembolsa pra mim, então, é, foi um treinador que eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, gostaria muito, gostaria muito, porque tenho certeza que eu aprenderia demais. Pô, você não trabalhou com ele, o Luxemburgo ficou o quê, um ano no real? Não, ficou seis meses, eu acho. Caiu rápido. Puta, foi muito rápido. E ele chegou badalado, viu? Ele chegou causando, causando. Não, top. Mano, eu não sabia que o Raul era difícil de comportamento, tipo, de convivência assim, não, mano. Ah, aquele jogador antigo que comanda num bagulho, né, porque eu acho que ele ficou anos lá no real, né, ele ficou causando. Não, ele ficou. Ele se aposentou lá não, né? Não, ele não se aposentou não, eu acho que ele foi pro Schalke depois, né, depois foi pra Arábia, pra esses lados aí. Hoje ele, eu acho que é treinador da base lá. Ah. Faz parte da base, diretoria. Mas, por exemplo, o Rogério Senna, todo mundo sempre fala dele como, tipo, líder, tipo, passava uma confiança. Vocês voltavam a bola, às vezes vocês voltavam a bola, que seria na fogueira pro Rogério Senna, ele limpava. É, o, é a questão da liderança, né, o Raul, ele sempre foi o líder, lá no Real Madrid. O interessante é que o Raul, ele tinha, né, essas posturas aí que a galera fala, né, que eu tive a oportunidade de viver, só que em questão de liderança ele era muito líder, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Entendeu? Era o cara que mais treinava, mesmo no banco de reserva, que mais treinava, que mais se empenhava, que mais se doava. Mas ele tinha esse problema extra-campo, né. Vaidoso. É, vaidoso. No Brasil também teve jogadores assim, então, é uma coisa, digamos assim, que no futebol é comum. Entendi. A galera fala que o Rogério Senna era bem chato, assim, de pegar no pé, ele era mesmo? Não, a questão é essa. A questão é, o Rogério Senna, ele é perfeccionista. Por quê? É um cara vitorioso. Então, o cara vitorioso, ele quer do lado dele quem quer vencer. Entendeu? Por quê? O cara cresceu, ele conhece o clube. Ele sabe que se o São Paulo for campeão, beleza, todo mundo vai aplaudir, mas se o São Paulo perder, vão pegar no pé dele. Por quê? Ele é o líder. Então, por isso que ele era o que mais treinava também, é o que mais se empenhava, o que menos dava entrevista, Rogério Senna raramente dava entrevista. E o que o povo, principalmente por parte da imprensa, não gostava é o quê? O Rogério Senna não era um cara, assim, totalmente leigo no assunto, ele era um cara entendido. Você perguntava de política para ele e ele te respondia. Você perguntava de nutrição para ele e ele entendia por quê? Ele estudava, era um cara que se interessava. Então, ele sabia o que o jogador podia comer, a maneira do jogador se comportar, como cobrar do jogador. Então, o cara era exemplo. Então, você tem que seguir o exemplo. Aí, o repórter perguntava para ele, fazia uma pergunta e não respondia o que o repórter queria ouvir. Ele respondia o que ele queria... Falar. Falar. Por quê? Entendedor. Os caras, era uma época que tinha muito estagiário. Então, os estagiários eram infiltrados ali só para... Cutucar. Só para cutucar. E aí, Rogério, o time perdeu, você acha que o fulano de tal tem que ir embora? Nossa. Entendeu? Então, era o... Hoje, já não se tem mais isso, mas era uma época assim que era muito, muito complicado. A galera buscava matéria causando polêmica. Eu lembro que, tipo assim, acabava o jogo, os repórteres podiam entrar dentro de campo. Às vezes o... Tipo assim, acabou de apitar, o cara já está aqui, ó. Fala. Não tem mais isso? Não, hoje não pode entrar dentro, tipo assim. Tem que esperar o jogador sair. Hoje, acaba o jogo, tem ali, né, os que são eleitos os melhores da partida, né, da entrevista e depois tem a coletiva de imprensa. Na época, não. Na época que você saía, tinha uns microfones com a cabeça desse tamanho assim, toda babada, fedendo. Os caras metiam no seu nariz ainda. Entendeu? Você gostava da coletiva? Você gostava de sentar lá, falar, responder as perguntas? Na minha época não tinha coletiva. Tinha mais essa questão, acabou o jogo, já iam ali, né, no campo. Você nervosão, tudo cansado. É, quando perdia, né. Então, aí saía algumas besteiras, né. Cabeça quente. É, de cabeça quente. Então, tinha muito isso. A coletiva era mais depois dos treinamentos, né, que antecedia as partidas. Não, e ele pegou uma época também de seleção brasileira que só jogava, era fraco os meninos, né, que jogavam lá. Ah, os caras eram bons, né. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano. Jogou com a galera. Roberto Carlos, Cafu. Sim, sim, jogou com a galera. Mas a gente, ó, tipo, eu tô aqui voltando sempre pra sua história, aí você ficou dois anos no Real, depois de lá você foi pro... Pra Roma, fiquei cinco anos, né, fui contratado pra Roma. Na verdade, eu tinha mais três anos com o Real Madrid, e aí um amigo meu, né, que nós começamos a jogar futebol junto também, que você deve conhecer, o goleiro Doni, né, que foi goleiro do Corinthians. Ele tava na Roma, e aí o treinador Luciano Spalletti perguntou se eu não queria ir pra lá, e aí ele fez uma chamada por Skype na época, e o Toti falando comigo, e o Doni traduzindo. Aí falando assim, eu venho pra cá, tal, tal, nós contamos contigo, e aí ofereceu um contrato de cinco anos, né, eu tinha só mais três no Real Madrid, e falou, ó, vamos assinar de cinco anos contigo e ganhar mais. Falei, beijo. Aí foi. Ah, foi isso. Mas você não tava muito contente lá no Real, você já tava querendo sair fora? Não tava, porque quando saiu o Becker, saiu todos os caras, os brasileiros principalmente, né, ficou o Robinho, ficou eu e o Júlio Batista. Aí chegou um treinador holandês, Schuster, e aí ele pegou e falou, eu era o lateral titular, aí ele falou que ia colocar o Sérgio Ramos na lateral direita, o reserva ia ser o Michel Salgado e eu ia ser o terceiro reserva. E aí me deu total carta branca pra negociar. E aí quando apareceu a questão da Roma, que quer sair do Real Madrid, eu falei, ó, o treinador, calma, espera. Era, mas era jovem, queria jogar e ia receber mais. Ia pra Roma também. Ia pra Roma também. Exato. Tava com um time foda também na Roma. Não, aí cheguei, era Derossi, Totti, Panucci, então era um time, Juan, Doni. Puto, Doni foi um time... Mas foi muito difícil, eu sempre pergunto pro jogador, alguém que mora longe, adaptação. Tipo, você já chegou, a língua, como que foi pra você? Não, eu não enfrentei dificuldade, tanto com língua, nem com alimentação, porque na Espanha a língua é bem parecida e tinha muitos brasileiros. Na Itália, a mesma coisa, a culinária italiana é um espetáculo e era Doni, Júlio Sérgio e Arthur, eram três goleiros brasileiros. Eu, Júlio Batista, Tadei e tinha o Fábio Simplício que chegou depois. Então nós éramos muitos brasileiros. No entanto que eu fui aprender a falar italiano no meu penúltimo ano de Roma, que foi quando eu conheci minha esposa, que é brasileira, que já morava lá há 13, 14 anos. Então, mas lá em Roma foi melhor pra você, assim, tipo, em questão de futebol, em questão de carreira, do que no real? Não, na verdade, assim, eu na Europa, eu nunca fui unanimidade, igual no Brasil. Na Roma eu cheguei com o status de Pelé, mas acabei virando mané. É, porque, não, eu falo porque, quando eu saí da Roma, que acabou o meu contrato, encontrei um torcedor no aeroporto, ele olhou pra mim e falou assim, é, e eu fui no aeroporto gritar seu nome quando você chegou. Por quê? Eu declarei do problema que eu tive com o álcool, né? Os dois primeiros anos eu joguei na Roma, assim, que eu enchi os olhos, né? No entanto, que eu ainda tava sendo convocado pra seleção. Só que aí, depois, quando eu machuquei a segunda vez o meu joelho, eu entrei em depressão. Porque na, quando eu fui pra fazer o exame, né, que eu fui fazer a cirurgia, o médico falou, antes de me operar, falou, ó, como você vai fazer a segunda cirurgia nesse joelho? Porque eu subi numa bola de cabeça e quando eu caí, o cara sentou no meu joelho e minha perna rodou. Ele falou assim, provavelmente você não vai ter mais condições de jogar futebol. Meu Deus! Então, aí eu encontrei na bebida o desafogo, falei assim, bom, se eu não vou, pô, vamos se lascar mesmo, né? Aí eu pus aquilo na cabeça, que eu não queria mais jogar futebol. E aí, tratei um ano, depois voltei a jogar, mas fiquei naquele, chove, não molha, não concentrava mais. Perde a confiança na perna? Não perdi a confiança, eu não perdi. Eu não perdi. É que aí eu já, eu tinha conhecido um estilo de vida que aquilo ali, porque aí eu coloquei na balança. Joguei na seleção brasileira, fui campeão da Copa das Confederações. Joguei no São Paulo. Ganhei tudo. Ganhei tudo. Joguei no Real Madrid, fui campeão e sou galáctico. Joguei na Roma, fui campeão da Itália e beleza. Falei, o que mais que eu quero? Falei, vou gastar o dinheiro agora. Estava com muito. E aí, falei, sozinho, sem passarinho pra dar água? Vamos gastar. Sem passarinho. Deu uma causada. Não, ia no centro de Roma, país da moda, gastava 15, 20 mil euros por semana. E aí... É, você acha que você brinca, Mítico? Mas lembrando que era 2,5 por 1, tá? Não era igual tá hoje, 6 e pouco, tá? Então... Não é mesmo assim. Não, era, mas só que você ganha em euro e gasta em euro, não dói. É de um pra um, né? Ó, eu vi você contando a história, acho que foi no programa da SBT já que você falou assim, que o Brasil ia jogar contra a Venezuela, né? Foi. O que que o Ronaldo falou? Lá em Belém. Em Belém. Minha terra, minha terra. É. Eu acho que foi minha segunda convocação, assim, pra equipe principal da seleção brasileira, das eliminatórias, e aí nós fomos jogar em Belém. A Fafá de Belém cantou o hino lá, tudo. E um dia antes, na concentração, a gente reunido assim, comendo, aí o Parreira falou, ó, galera, depois vamos ali na sala que eu vou passar um vídeo da Venezuela. E o Ronaldo tava com um pouco de comida na boca, falou assim, eu não vou não. Aí o Parreira, vai, fenômeno. Vai por quê? Pô, Parreira, vamos jogar contra a Venezuela. Se não é perder pra Venezuela, eu paro de jogar futebol, pô. Nós somos obrigados a ganhar da Venezuela. Não foi uma coisa de soberba, foi assim, tipo, aí ele falou, você vai mostrar vídeo de quem? Do Rondon? E o Ronaldo tava no chão. Qual que é o melhor jogador da... Porque você sabe que o... Mano. Você sabe que o Antelote, Antelote, não sei se foi o Capelo, Antelote, que entregou um DVD pro Ronaldo, de um zagueiro que ele ia jogar contra lá na Itália. E aí entregou o DVD pra ele, e falou assim, Ronaldo, assiste aí o DVD desse zagueiro, porque você dribla tal, tal, não sei o que tem. Aí no outro dia, antes do jogo, o treinador falou, e aí Ronaldo, você assistiu o DVD do zagueiro? Ele falou assim, professor, eu não assisti não, mas o zagueiro pode ter certeza que ele assistiu o meu. Você tá de brincadeira? E aí nós ganhamos dois gols do Ronaldo e do Roberto Carlos. Vamos lá. Nossa. Era fácil jogar do lado deles, né? Não, os caras... É uma época de personalidade. Os caras chamavam a responsabilidade. Os caras sabiam do peso da camisa da seleção brasileira. Não tinha. Naquela época lá, o Brasil perdeu pra França, do Zidane. Massacraram a seleção brasileira, Roberto Carlos. Imagina se aquela geração tivesse perdido de 7 a 1 dentro do Brasil. Nossa. Você tá louco. Nossa. Eu acho que ia ter um julgamento como o do Barbosa, de 50, né? Coitado. Lembrar da vida toda. Mano, é verdade. Entendeu? Então, hoje não. Hoje perde de 7 a 1, o cara vai lá, aposta, tá tranquilo, tá beleza. E aí vai... Vai, não, naquela época não, meu irmão. Perdemos pra França de 1 a 0 lá em 2006. Cheguei no vestiário lá. Ronaldinho, fenômeno. Cafu, Ronaldo, Roberto Carlos. Os caras chorando, pô. E eu entrei lá. Assim, eu falei. Esses caras tão chorando por quê? Os caras têm tudo. Entendeu? Os caras tinham ganho tudo. Tinha acabado de ser campeão em 2002. Só que os caras apaixonados pelo Brasil pra dar uma alegria pro torcedor, entendeu? Eu falei, não. Hoje eu já não vejo esse amor. Não é que não vejo esse amor. Eu até acredito que os jogadores que vão ali querem representar da melhor maneira. Mas não transmitem isso. Então, eu acho que precisa transmitir. Igual todo mundo fala. Em 2006, você tinha que ter jogado no lugar do Cafu. Como, cara? A história do Cafu. Cafu fez pra seleção brasileira. E uma. Também não queria jogar. Eu tava num medo lascado. Tava mesmo? Fica. Na época, 180 milhões de brasileiros olhando. Eu falei, não. Se tiver uma vaguinha, eu entro. Cara, o Roberto Carlos, os caras tomando café adoidado. Eu falei, por que vocês estão tomando café? Não, não. Tá nervoso. O Roberto Carlos. Imagineu. Eu só não joguei de fralda porque não tinha. Caralho. Os caras estavam nervosos, mano. Meu Deus. Não. Lógico que fica nervoso. É representando o país, cara. É muita responsabilidade, né, mano? É muito. A seleção brasileira, onde ia, a seleção brasileira parou guerra. Entendeu? É um país em guerra aí que a seleção brasileira chegou, acabou, a galera tudo lá. A seleção brasileira tava dentro de tanque de exército, né? É verdade, mano. Eu vi umas paradas de parar a guerra. Mas quando você sai do seu contrato, acabou com o Roma, você... Eu vim pro esporte em Recife. Vim pro esporte em Recife, acabou... Na verdade, assim, eu tinha dois anos de contrato com a Roma. Eu tinha mais um ano de contrato com a Roma e o diretor da Roma me chamou pra renovar por mais três anos. Né? Eu tinha um e renovaria mais dois anos. E aí, mas só o que ele queria? Era uma época que a Roma tava passando por uma reformulação. Ele queria pegar meu contrato, que eu tinha nesse um ano que faltava, e dividir ele por três anos. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte. Pega o contrato, eu vou receber esse valor esse ano, e os próximos dois anos vocês me pagam o que vocês acham que eu mereço. Ah, não, não, não. Eu falei, então, negativo. Aí eu trabalhei pra isso, no meu último ano eu vou dividir o meu salário. Aí os caras pegam e me emprestam, sei lá, pegam uma birra, alguma coisa assim. E aí não aceitei. Aí o diretor da época, o Sabatini, que era argentino, me encostou. Aí eu fiquei encostado, aí eu treinava como titular. Luiz Henrique tentou me colocar pra jogar, só que eles não permitiam. Queriam que eu pedisse a rescisão como o Doni pediu e foi pro Liverpool. Só que aí eu não pedi, fiquei ali apaixonado da minha esposa, conhecendo ela. Falei, não, dá azar no jogo, sorte no amor, então vamos. E aí ela supriu essa carência aí que o futebol tava me dando. Aí acabou meu contrato, eu vim pro Brasil, recebi uma proposta. O Wagner Mancini foi pro Esporte Recife, auxiliar dele era o Silvinho. Falei, ah, se você quiser vir pra cá, eu fui. Fiquei um ano, e aí foi onde o Roberto Carlos me ligou. Eu tinha uma proposta do Vasco, o Roberto Carlos me ligou pedindo pra eu auxiliar ele lá na Turquia, né, pra eu jogar. Aí o intermédio do Fagner ali, ó, meu parceiro. O Fagner falou, você não quer ir pra Turquia, não? Falei, ah, eu vou. E aí colocou em contato com o Roberto Carlos, aí fui pra lá, joguei três anos, e os três anos como o melhor lateral direito da Liga Turca, então... Caralho! Nem cê não tava Lugano, Alex, tava... Não, Lugano, quando eu cheguei, o Lugano tava saindo. O Lugano tava saindo. Foi a época do Christian, Felipe Melo no Galatasaray. É muito competitivo. Não, e lá, os clássicos, assim, é tipo... Mano, não sei, mas a rivalidade que tem aqui, tipo, de Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, lá, Fenerbahçe e Galatasaray, o bagulho pega fogo, né? Lá, a maior rivalidade que se fala é Fenerbahçe e Galatasaray, mas, na verdade, como existe uma certa máfia lá, a maior rivalidade, assim, de perigo é Fenerbahçe e Trabzonspor. No entanto que o Diego, que tá no Flamengo, ele não vivenciou, mas ele estava no time, estava machucado e acabou não indo. Não sei se vocês lembram da notícia, o quê? Porque o Fenerbahçe foi jogar contra o Trabzons, um torcedor do Trabzons pariu a moto ao lado do motorista do ônibus e deu um tiro no motorista, só que o motorista conseguiu desviar, pra quê? Pro ônibus cair na ribanceira, pra matar os jogadores. Meu Deus! Então, hoje, o Fenerbahçe vai jogar contra o Trabzons, eles vão em três ônibus iguais, pra não saber em qual ônibus tá os jogadores. Meu Deus! Entendeu? E hoje, não vai mais torcedor do Fenerbahçe em Trabzons, nem do Trabzons no campo do Fenerbahçe. Torcida única. Loucura! Mas o povo lá, eles consomem muito futebol, eles gostam, né? Sim, sim. Os caras lá são extremamente apaixonados. Joguei três anos no Sivasport lá, é loucura, loucura mesmo. E a cultura deve ser diferente pra caralho, as paradas lá. Muito, muito, mas... Comida? Respeitadores demais. Comida, tem o famoso kebab deles lá, né? É bom. Comida, no início eu senti uma certa dificuldade, né? A comida muito apimentada, os caras comem alha igual comem chiclete, pô. Meu Deus, mano. Entendeu? Então eles falam que o café da manhã é de rei, almoço de príncipe e janta de mendigo. Então eles comem tomate, pepino, pimentão... Na noite? Não, tudo na manhã. É ovo, é um regaço o café da manhã deles. Assim, um banquete espetacular mesmo. E tem pra todo gosto, né? Lógico. Tem pão, tem presunto, tem todas essas coisas. Tem queijo. Mas o café da manhã deles é diferente mesmo. E o almoço, você pega a carne mais apimentada. Então, como tinha comissão técnica, eles tiravam um pouquinho do tempero, principalmente pra mim. O Pedro Aldoni, que era um atacante que na época estava. Mas eu tive uma experiência que eu levei minha esposa. Minha esposa estava há três meses de gravidez. E levei ela pra comer um macarrão num restaurante. E aí eu pedi pro cara lá, né? Meio que inglês assim. Apontando uma pasta, né? Um macarrão, um espaguete. Aí o cara trouxe um prato de espaguete bonito assim, com um molho de tomate em cima. Legal. E aí minha esposa pegou, agradecemos. A hora que enrolou, colocou na boca, tava frio. E aí ela pegou, tirou assim e falou... Chamou o garçom, né? Falou que tava frio. Freezer. Cold. Cold. Freezer, né? Ice, ice. E aí o garçom era lá, my friend, cold. E ele, ó. Meteu o dedo. Yes, yes. Aí foi lá, levou no micro-ondas. Meteu o dedo. Nossa, mano. Minha esposa passou três meses comendo fruta e cenoura com sal. Porque ela tava no início de gravidez. Ela não conseguia comer nada. Nada, nada, nada. Coitada, mano. Ela passou uma barra, ela passou uma barra. Mas eu tirei de letra. Então eu nunca tive problema com... Comida. Com comida, não. Convivência, o povo. Não, convivência a melhor possível. São pessoas extremamente receptivas. Lógico que na divisa lá, né? Com a Síria, essas questões que eles falam. Os curdos são os mais extremistas. Mas é bem tranquilo. Respeitadores, né? São muito religiosos, né? Tem a crença deles. Mas esse negócio de terrorismo, não. Nada disso. E a galera, eu falei pro tradutor lá. Lá no Brasil fala que os turcos são mão de vaca, né? São mão fechada. Não, não. Esse daí quem criou foi os curdos que veio pra cá. Na época que entrou na Turquia. Os sírios, né? Que entrou na Turquia e pegou o passaporte turco. Descendência turca aí. Mas os turcos não é, não. Então vamos tomar um café aí. Você paga? Mas o futebol turco lá é endinheirado? Tem dinheiro? Dinheiro. Eu fiquei três anos na Turquia. Três anos sem tocar no meu salário. Eu só vivia com premiação. Porque lá tem prêmio por jogo. Porque eu jogava no Sivas Porc, que era o quinto time da Turquia. Então, por exemplo, a gente jogava contra o Fenerbahçe. O presidente, dinheiro que puxa de rodo. Fala assim, se vocês ganharem do Fenerbahçe, 25 mil lira. Como se fosse 25 mil reais. Então lá na Turquia você ganha em euro e gasta em lira. A lira é dois por um. Então, imagine. O primeiro ano com o Roberto Carlos lá, nós terminamos na quarta colocação. Foram bem, pô. Aí eu juntei a pacoteira e falei, o salário eu vou deixar e vou viver só com... Nossa, que delícia, mano. E morava numa cidade... Sivas, onde eu joguei, é a cidade mais fria da Turquia. Menos 28, menos 25. Nossa, que isso. Eu jogava chá no pé pra esquentar. Pegava chá no banco de reserva, assim, quando a bola saiu. O Roberto Carlos já entregava o copinho, assim, de papel, né? Com chá dentro. Aí eu jogava no pé, assim, na ponta pra esquentar o pé. Porque era muito frio. O campo, ele tem aquecimento, né? E derretia o gelo. Mas nas laterais, assim, né? Depois dos bandeirinhas, assim, era um metro, metro e meio de gelo, pô. Mano, que doideira, mano. Nossa, frio, assim, deve ser horrível. Horrível. O problema não era começar o jogo. O problema era voltar pro segundo tempo. Né? Porque você aquece no vestiário, põe aquece no campo e já entra pro jogo pauleira. Aí quando acaba o primeiro tempo, que o seu corpo esfria, que você volta... Nossa, aí era triste. Caralho. Você ia pedir bola, travava a boca, assim, ó. Tanto frio. E eu jogava com duas luvas, duas camisas térmicas, mais a camisa de jogo. Enrolava plástico e jornal na ponta do pé e colocava meia pra dar uma aquecida. Porque era complicado. Mas a qualidade do futebol lá é a mesma? Porque eu imagino um tanto de dificuldade que deve se jogar. É igual na Rússia, na época do frio, né? Por exemplo, nessa época que tava extremo frio lá na Turquia, principalmente em Sivas, o jogo era uma hora da tarde. Então eu jogava com menos onze, sensação de menos dezoito, menos dezenove. O problema é quando fazia frio e chovia e ventava. Aí já perdia qualidade. Nós jogamos contra o Galatasaray, lá no nosso campo, com quinze minutos de jogo. O Snyder saiu da Inter de Milão, foi pra lá. O Snyder, com quinze minutos de jogo, pediu substituição. Ele falou, não tem condições de jogar isso daqui, não. E ele é holandês, hein? Ele não aguentou, porque... Não é que ele machucou, ele que não aguentou jogar. Não, ele falou que não tinha condições de jogar. Ele não tinha condições de jogar e tava congelando por dentro, tava com medo de hipotermia. Porque eu acho que não aqueceu direito, então você começa a bater queixo, começa a te travar. Ele pediu com quinze minutos de jogo pra sair. Caralho, que desespero isso. Mas você, tipo, lá quando você chegou, você teve essa preocupação ou você foi conseguindo jogar? Não, eu cheguei e já tava terminando, né, digamos, o inverno. O inverno tava terminando, peguei bastante frio. Minha dificuldade maior era pra treinar, porque jogo... A gente tem adrenalina, principalmente no meu caso, né, contratado do treinador, ex-Real Madrid, tudo isso contava lá. Então eu vivia ali muita expectativa, era muita tensão, era muita carga em cima de mim, né, exatamente por isso. E eu, assim, dava a vida dentro de campo e conseguia me aquecer legal. Mas treinamento era uma tirissa danada. Imagina, mano, frio da porra. Fio do caralho pra treinar pra quê? Às vezes a gente treinava no campo coberto, que tinha lá, né, mas era menor o espaço, então o Roberto Carlos não gostava muito, não. E o Lugano batia bastante mesmo? Ah, o Lugano sempre, né? O Lugano se deixasse, ele batia até em nós, pô. O Lugano é, o bicho é agressivo demais. Ele é, né, mano? Mas dá uma segurança pro lateral, não dá não? Então, o Lugano, com o Lugano não tinha tirissa, né? Às vezes eu tava na inhaca dentro do campo, ele falava, vamos muchacho, vamos muchacho. Mordia a língua e vinha pro rumo. Ele vai me bater ou ele vai me fazer alguma coisa aqui. Aí a gente era obrigado a correr. Meu Deus, mano. E não tem tirissa. Acho que só brasileiro tem inhaca, né? Que acorda de manhã, espreguiça. Eu acho que os europeus, os sul-americanos aí, lá, uruguai, argentino. Esses povos não tem inhaca, não. Nunca vi esse cara de inhaca. Não, eu vi o Fred fazendo um desafio com o Lugano. Ele quase, ele deu uma solada no Fred, assim, ó. E, tipo assim, agora, tipo, já é diretor de São Paulo. Falei, mano, imagina esse cara em atividade. Não, nós jogamos o Legends há um tempo atrás, que veio o Bayern de Munique, Borussia. E aí, começou o jogo, Lugano, Fabão, os caras sentando no pé em todo mundo. E aí, eu comecei, que eu tinha chego de viagem, né? E o Souza entrou jogando. Eu olhei pro Denilson, que nós távamos ali no banco, falei, Dedê, eu achei que era pra gente vir aqui, beijar escudo, dar tchau pra torcida. Ele falou, olha o Lugano. E aí, o vestiário foi conversar com o Lugano. O Lugano, mas é sério, assim, que mundo tu vives? Que mundo tu vives? Ai, que ganara, que ganara. Eu falei, que ganara o quê? Ganara é dinheiro. Ganara é dinheiro. E 28 mil pessoas gritando o seu nome, eu falei, é, então vamos ganhar, então. Aí você olha pro lado, o Miller, você olha pro lado, o Careca. Não, e teve briga, não teve no São Paulo? Da Goberto, da Goberto, foi. São Paulo e... Bordom quebrou o nariz. Que isso, mano? Não, os caras loucos. Eu falava, não. O Muricy xingando todo mundo. É sério? É. Eu falei, cara, que mundo que esses caras tá... Eu falei, nós somos aí jogadores. Eu falei, você, nós não. Então vamos correr. E fomos campeões, né? Não, eu vi que... Mas eu vi que teve um empurrão, foi com o da Goberto. É, foi o Demichelis, né? Aquele... Argentino, né? Que joga no Bayern de Munique. E o da Goberto ali, se desentenderam. Não, joga... E o da Goberto mesmo joga muita bola. Meu Deus do céu. Não, demais. Os caras... Não, agora uma curiosidade. Eu sou corintiana, né? Vocês só bateram no meu time nessa época aí de 2004, 2005. Vocês entravam confiantes contra o Corinthians já, tipo... Não, pra falar a verdade, era uma época gostosa a questão do clássico, né? Havia uma preparação diferente, principalmente pra jogo contra o Corinthians. Porque vem daquela história, negócio de Bambi. E outra, de um lado tinha Vampeta. Às vezes o Vampeta ligava pro Souza, falando assim... Souza, vamos... Apostar. Vamos apostar. Beleza. Aí, chegava um ponto que falava assim, assessoria de imprensa. Os caras falavam assim... Souza, não fala nada não, fica tranquilo. Aí o Souza ligava o Vampeta. Não, vamos dar uma segurada, psic clássico, tal, tal. Aí ficava quieto. Aí daqui a pouco vinha o Marco Aurélio Cunha no São Paulo. Não, porque os gambá tem que perder. E aí o Cittadini do outro lado, os Bambi, vai perder. Então, era uma preparação diferente. Confiança, a gente sempre entrava. Sempre entrava. Só que o que a gente tinha na cabeça é o quê? Nós poderíamos perder pra qualquer time, menos pro Corinthians naquela época. Porque é diferente, né? Era. Era uma época diferente. Nós poderíamos perder pra Palmeiras. Terminar na penúltima... Não ser rebaixado. Mas ganhar do Corinthians. Ah, foi campeão, ganhou do Corinthians. Já era... O Corinthians não zoa. Tem ideia. Não, zoa e era pressão dentro de campo. Campeonato à parte, meu. Entendeu? Era pressão dentro de campo. O corintiano é muito chato, mano. O torcedor corintiano é pior do que do Flamengo, mano. Ah, mas lógico, a gente é maior que o Flamengo, né, Mítico? Eu sei. Preste atenção no que você fala às vezes. Mas é o tipo assim de torcida mais chato. Eu não sei qual que é dos dois, mano. É que eu acho que é o lance de rivalidade. Chato que eu falo, eu dá zoeira. Acho que o lance de rivalidade contra o Corinthians é que o Corinthians sempre, tipo, ele foi um bom disputador de clássicos, assim, também. Então eu acho que, tipo, sei lá, teve uma época que, sei lá, eu ficava assim, não, mano, não pode perder pro São Paulo de jeito nenhum. Tanto é que quando o Betão faz aquele gol, meu Deus, eu chorava que nem a criança, que eu não acreditava, não aguentava mais perder. E o pior time ganha. E o São Paulo com o time voando. Você vê hoje, né, o histórico do Corinthians e São Paulo, você vê a pressão, o São Paulo, campeão paulista, o São Paulo numa fase espetacular e o Corinthians remando, tentando achar um time, tentando achar uma maneira de jogo, vai, joga contra o Corinthians e perde. Vai, empata. Então é peso, é responsabilidade. Influencia? Lógico. Lógico que influencia. Então, a hora que o São Paulo ganhar um jogo do Corinthians agora, daqui pra frente, aí vai sair um pouquinho de peso. Esperamos, né? Então, mas hoje o torcedor de São Paulo tá torcendo pra jogar contra o Palmeiras do que contra o Corinthians. É, tem essa, né? Tem essa de, tipo, eu, às vezes, quando vai ter um mata-mata, eu falo assim, não, tomara que venha o São Paulo, porque você sente que o Corinthians tá com mais facilidade. Mas sei que é um corintiano desgraçado desde quando você se conhece pro ser humano. Você prefere que ele pegue o São Paulo ou o Palmeiras? Tipo, pro seu de torcedor, que você prefere aceitir um jogo. Ah, não, eu tô mais confiante contra o São Paulo. Mas eu, tipo assim, o que eu mais odeio perder é contra o Palmeiras. Ah, é? Você é louco. Então pode pintar o jacaré aí que tá verde, viu? Lá no Corinthians, os caras te batem. Sério? Não tem que entrar com nada a ver, tem que ser preto. Isso aí é... Você viu, o Jô jogou com a chuteira verde e quase mataram ele? Não, mas o Jô é atleta, né? Eu tô só falando aqui, ó. Groselho. É, mas vai lá no CT com o jacarézinho verde. Não vou, não vou. Pode bronzear o jacarézinho. No São Paulo também tem esse lance de verde? Não, não. Nunca enfrentamos problema com esse negócio de cor de roupa, de chuteira. Não, mas acho que tem isso no estatuto, que é proibido. O que é sério. Os Aver é proibido. Acho que lá no Corinthians é. É proibido. Mano. Lá na Itália é proibido você ir lá no CT da Roma de azul, é por causa da Lásio. Né? Então é proibido. Qualquer azul, aquele azulzinho mais claro. Azul calcinha. Azul calcinha, então. Não foi, não. Ô, mas você é muito bom na comunicação. Como que foi depois pra você... Chegar na TV, né? É, chegar na TV. Como que foi? A galera sabia que você era bom nisso? Como que foi? Foi o doido do Benja, né? O Benja me baque. O Benja fez uma entrevista comigo por Skype, um programa que ele tinha na época na Fox. E após o final dessa entrevista, ele perguntou se eu não tinha interesse de aventurar nessa questão de comentarista, que ele tava com um projeto novo. E eu falei, olha, se me surgir uma oportunidade, sim. Até porque tinha surgido oportunidade como comentarista lá em Goiás pela Rede Globo, mas eu acabei não aceitando. Não foi minha prioridade, não. E aí, quando ele veio com esse projeto novo do SBT, né? De um desafio pra uma TV aberta como o SBT, né? Pra emissora, né? É, o investimento. Eu falei assim, não, contigo, vamos lá, vamos lá, vamos dar esse pontapé inicial. E o mais importante é o quê? É a liberdade que nós temos ali no programa na questão de se expressar. A gente não é que fala abertamente. Eu falo da maneira com que o torcedor entende, entendeu? Porque eu não vou falar de tática, porque o torcedor, muitos não vão, não quer saber de tática. Entendeu? O torcedor quer saber o quê? Do que funciona. Do que funciona. Como que funcionou comigo? 3-5-2. Então eu falo, olha, se o São Paulo com os jogadores que tem hoje, Reinaldo, Daniel Alves, tem um esquema 3-5-2, favorece muito que são dois... Que sobem bem, né? Sobem bem e tem um excelente passe. Por onde passou, foram líderes de assistência. Entendeu? Então a gente procura falar abertamente essa liberdade que o programa dá. E graças a Deus nós estamos lá. É um contrato de um ano, né? Que finaliza em dezembro. Mas o SBT já comprou a Champions League até 2024. A Libertadores até o final do ano que vem. Então tá investindo muito no esporte. Tá investindo muito no esporte. E eu fico feliz por estar com o Benja, com o Mano, com o Sheik. E a gente aprende a cada dia lá. O programa é o Arena? O Arena, Arena SBT. Pô, chamaram a gente pra lá. Por que que nós não foi? Cancelou, caiu de última hora, não lembro. Não, vocês têm que ir lá. Isso é da hora que vocês estão convidando uma rapaziada. É um programa muito foda, né? E lá, pra você ter noção, vai convidados lá que não entendem nada de futebol. Entendeu? Mas fala do jeito que ele entende. O cara não entende de nada. Tem cara lá com o Benja falando assim, aí você assistiu o Jornal. Não, eu não assisto futebol. Mas o que você acha do Palmeiras? Ah, o Palmeiras é assim, assim. Ele fala do jeito dele. O que ele acha. Entendeu? Então, é de um jeito que chama a atenção, porque dá essa abertura pra uma pessoa que não é apaixonada por futebol, mas que tem um time de coração e expressa, digamos hoje, expressa o que tá sentindo com o São Paulo, o corintiano que tá sentindo com o Corinthians, da maneira dele. Então, isso tem chamado a atenção dos telespectadores. Isso é muito da hora, porque, por exemplo, aqui, evidentemente, que esse menino manja muito mais do que eu, do que futebol. E aí, no começo, quando a gente falava de futebol, muitas vezes, pô, um mente que não sabe de nada. Não é que eu não sei de nada. Tem coisas que eu realmente não sei, cara, de futebol. Eu falo o que eu penso. E foi uma coisa que eu escolhi pra mim, tipo, eu olhei, me identifiquei, é identificação. Você não sabe, mas se o seu time estiver mal, você vai falar mal. Por quê? Você gosta, entendeu? E é isso que a gente dá abertura lá, pra pessoa falar assim, não, o que você, que não entende nada de futebol, vê do seu time? Não precisa contratar. Que da hora, mano. Não precisa... Ai, mas não tem dinheiro. Sei lá. Faz uma rifa. Entendeu? E você, mano, tipo, uma carreira nova, uma parada diferente, né, mano? Você é novão. Você tem quantos anos? 41. Não sou tão novo assim, não. Não fiz exame de próstata, tá? Não fiz? Ainda não? Não, com 45. Chegando. Tá chegando. Você não tá ansioso? Não tô, não. Mas tem ela, talvez, o método mude também. Não, lógico que vai mudar. Não vai. Vai. Não vai. Você tá há anos assim, você acha que agora vai mudar o quadro do Cicinho? Não, não vai mudar pro seu. Tecnologia tá aí, mano. Medicina tá aí, amassada. A parada é o toque, sentir no dedo. Não, que isso. Não vai sentir nada, não. Não, vai lá. Nossa, mas você tá... Quando fala 40 anos, vocês olham com o olho assim, o que é isso? Não, o método tá perto dos 40. Eu tô com 31, mas você tá bem demais, mano. Tá, tá. Tá bem, pô. Minha esposa cuida bem de mim, pô. Tá bonitão. Você trocou o olho certinho. Você é um cara bonito, mano. Ó, mas uma parada que eu tenho curiosidade... Você é São Paulinho? Não, os garotinhos... Ah, tá. Uma parada que eu tenho curiosidade é que, por exemplo, um cara que já jogou bola... Quantos amigos você fez por aí? Até amigos que jogam ainda hoje. Você deve saber de coisas que, às vezes, você tá fazendo um programa e você fala assim... Puta, eu sei um pouco mais, mas eu tenho que manter aqui também, porque acho que você deve viver um lance de, tipo assim, ficar entre a amizade e o seu profissionalismo no SBT também. Não tem esse lance? Tipo, você saber de muita coisa de bastidor, também saber de, sei lá, quem vai chegar, pra onde tá indo, qual a vontade do jogador. Vocês sabem bastante dessas coisas, né? O importante, quando a gente entra na televisão, é você ter um objetivo. Você ter um objetivo e você ir em cima daquele objetivo. Pra você entender bem, é o quê? É criar, não criar um personagem, mas é quem eu sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa que comenta ali que não sou de dar furo de notícia. Então, às vezes, eu tô sabendo da notícia, mas eu procuro passar pra outro, porque não é o meu papel. Eu não vou falar mal de jogador. Eu posso falar mal o quê? Da conduta, do momento que ele está vivendo, mas eu não posso falar mal do jogador, porque eu não conheço como pessoa. Se eu conhecer como pessoa, também eu não vou falar mal por quê. Aí também eu conheço como pessoa. Então, a gente tem que traçar uma linha e nela. Então, eu falo de futebol. Eu falo do momento. Qual que é o momento? O cara deu uma entrevista totalmente equivocada. Ah, mas é porque é fulano de tal? Não. Não é porque é fulano de tal. Eu tô falando da entrevista que o cara deu. Eu achei totalmente errado. Então, eu exponho a minha opinião. Entendeu? Você tem a sua, você tem a sua, o torcedor tem a dele, mas eu procuro o quê? E na linha que eu sempre fui, o quê? Expressar aquilo da maneira que eu vejo, da maneira que eu entendo e que fique claro pras pessoas. É lógico. Inimizade, você acaba criando. Por exemplo, hoje muitos atletas não atendem o meu telefone. Porque sabe que você dá imprensa agora. Não, sabe que é da imprensa, que quer alguma coisa, quer dar algum fulano, mas não é essa. A questão é a seguinte. É que hoje a gente não tem aquela abertura que tinha antes de ver um treinamento, de estar ali dentro. Então, como que você vai dar uma notícia se você fica sabendo do time somente no vestiário? Você não sabe como que o time treinou durante a semana. Entendeu? E a gente fica sabendo de muitas coisas, mas dá uma peneirada até porque pra não expor o atleta, porque por trás tem família, tem tudo. Mas treinador, às vezes eu mando a paulada porque faz umas cagadas aí só pela graça. Mas às vezes é bom. Às vezes eu fico olhando o neto. O neto, às vezes, ele, mano, corneta demais. Eu ia perguntar, eu me segurei pra perguntar pra ele, que eu ia perguntar pro neto e eu faço essa pergunta pra você. Tipo assim, o que o neto, ele é muito sensível, ele fala umas paradas mesmo e foda-se. Eu ia perguntar pra ele se ele não tinha medo. Não é medo, é que ele não tem. Mas um receio que ele pode afetar a carreira de um jogador. Mas é o estilo dele de jornalismo, entendeu? O neto não é que ele começou de um jeito e foi encontrando um personagem. Não, o neto, ele começou daquele jeito. Entendeu? No entanto, que ele era doidão como jogador, pô. O neto é foda. Agora é diferente. O sissinho, um cara que transmite uma imagem assim, pacata, tranquilo, aí chega lá na televisão e começa a fazer igual o neto. Aí já não é uma personalidade. Aquilo ali é ele. Entendeu? Então, não é medo. O cara tá transmitindo, por exemplo. Da minha maneira, tem muitos que entendem. E na maneira do neto, tem muitos que entendem. Sim. Entendeu? Se passa dos limites, aí é com cada um. Eu joguei, né? O neto já sentou o pau. Não, porque o sissinho voltou pro Brasil em 2010. Não joga nada, não sei o que tem. Não mostrou porque... Eu vou ficar bravo com o cara? Não, cara. Você não mandou nele tomar no cu? Não. Queria. Não. Não? Ah, pelo amor de Deus. Cara, eu não tava jogando nada. Ele é bem realista, né, mano? Eu voltei em 2010 com o pensamento de parar, de encerrar no São Paulo. Aí depois, com três meses, a Roma me buscou de volta. Entendeu? E aí foi onde eu conheci minha esposa, graças a Deus. Ainda bem que você... Tudo tem um propósito. Mas você parou em que ano? Eu parei faz cinco anos. Na Turquia? Eu vim da Turquia que eu machuquei o último ano, né? Eu ia acertar com a Chapecoense, mas aí me machuquei meu joelho e acabei indo três meses fazer tratamento no Brasiliense, pra tentar disputar um estadual, assim, digamos, menos visto, pra não queimar a imagem, essas questões, pra poder encerrar no São Paulo, em jogo de despedida. Mas aí fiz o tratamento no Brasiliense três meses, joguei uma partida de 70 minutos, fiquei três dias sem colocar o pé no chão, por problema na cartilagem. Puta, caralho. Aí falei, não, vamos parar, para por aqui, chega. Nossa, o joelho é um arregaço pra jogador, né? É. Caramba. Então, eu... Eu tive três lesões na minha carreira e foi as três de ligamento. Nunca tive distensão, nunca torci tornozido. Nossa, e na hora deve ser uma dor da porra. É. É uma dor porque eu... Já rompe ali, sai e tal. Nossa, mano. E pra tratar isso, deve ser pior ainda. A primeira, a primeira é tudo novidade. Aí a segunda, você já sabe tudo que você vai passar seis meses fazendo a mesma coisa. Aí a terceira... Já falou, não, vou sofrer mais, não. Tá, mas aí agora é uma pergunta de um cara... Eu faço. É. Achei que vinha, viu? Não, porque, porra, assim, independentemente se você tá com grana pra caralho, enfim, mas você tinha ali aquela coisa de treinar e tal, tal, tal. Quando para, o que que vem na sua cabeça? Você fala, mano, é agora? Eu só vou curtir meus filhos. Como que é parar de jogar? Eu vou em alguns lugares e dou algumas palestras e sempre quando eu tenho oportunidade, até porque eu tenho um centro esportivo no interior de Goiás, eu trabalho com formação de atletas. O meu maior segredo foi o quê? Parar a minha cabeça primeiro. Porque o atleta, ele pensa o quê? Em parar o bolso. É importante? Óbvio que é, porque o jogador não tem aposentadoria. Mas, a partir do momento que você não para a sua cabeça, o dinheiro não é suficiente, porque você não vive feliz. Você tem o dinheiro, mas você quer ser atleta. Eu não, eu parei a cabeça e falei, ó, sou ex-atleta. Falei, se eu sentar na frente da televisão e ver um jogo e ver um lateral do São Paulo e falar, nossa, eu cruzava melhor que esse cara, eu não errava, não. Aí eu vou ser um ex-jogador frustrado. Mas hoje não, hoje eu vejo normal. Mas você sabe que você não errava, né? Não, é que eu treinava, é que eu treinava. Então, por isso que a gente tem essa certeza, né? Mas, é assim, eu parei minha cabeça, parei minha cabeça e falei, não, sou ex-atleta, agora vou curtir minha vida, curtir minha esposa, curtir minha família. No entanto, eu fiquei dois anos em off. Eu fiquei dois anos, sabe por que também eu voltei a trabalhar? Porque eu fui levar minha filha, o ano passado, para a escola. Fui levá-la para a escola antes da pandemia e ela, eu olhei no retrovisor assim, ela estava em pé no meio do banco, mora em cidade pequena, né? Ela, papai, você não trabalha, não? E aí eu olhei ali no retrovisor... Puxa o microfone um pouquinho para cima, senhora. Eu olhei no retrovisor, ela estava com seis anos, hoje ela tem sete. Eu olhei no retrovisor e falei assim, minha filha, por que você está me perguntando isso? Não, porque o Titio trabalha lá e cuida do CT para a gente. Gente, só para entender, Titio é o irmão da minha esposa, não é nada demais, não. É o irmão da minha esposa que cuida do meu centro esportivo. Aí eu falei assim, filha, deixa o papai te falar um negócio. O centro esportivo que o Titio cuida, que a mamãe trabalha lá, o papai que construiu ele com o dinheiro que o papai ganhou. Esse carro que está te levando na escola agora, o papai que ganhou. Então o papai trabalhou 18 anos, para hoje ficar mais... Não, o papai não gosta de trabalhar, não. Então parecia que ela falou assim, papai, você é vagabundo, você não gosta, não. Tá na hora. E aquilo ali... Não é irmão novão e não está fazendo nada, como assim? Entendeu? E queira ou não, mexeu com o meu ego aquilo ali. E aí quando eu recebi esse convite, eu não pensei duas vezes. Aí agora hoje... E agora você chega em casa, filha, assiste. Não, quando eu chego em casa, eu falo, papai, você vai trabalhar de novo? Você não falou lá, não, eu estava brincando. Se eu soubesse, você estava brincando, eu não tinha trabalhado. Agora o papai trabalha, mas a sua intenção é seguir essa carreira? Como que está a sua carreira? Na verdade, assim, eu vivo um dia após o outro, entendeu? Porque não dá para traçar um plano, porque, por exemplo, o Cicinho. O Cicinho hoje, eu me vejo... Eu me via antes de aceitar essa proposta do SBT, eu me via como auxiliar de treinador. E já estava planejando para estudar para isso. Quando veio o convite da televisão, eu falei, não, agora eu vou ler um pouquinho mais, vou assistir um pouquinho mais de futebol. Até porque eu estava desligado, né? A gente procura assistir o mínimo possível. Então, eu nasci no futebol. A minha paixão é futebol. Então, eu pretendo estudar para gestor, pretendo estudar para ser auxiliar. Se você, ainda não sei. Mas o importante é o quê? Que eu estou curtindo muito esse momento, entendeu? Estou curtindo muito esse momento, muito feliz. A galera ali no SBT, cara, me trata de uma maneira assim. E, galera, está todo mundo acompanhando, tá? Daqui a pouco eu vou mandar abraço para todo mundo, porque vocês são um sucesso. Então, os caras... Ô, manda abraço para nós, que está todo mundo ligado. Quem fez a ponte para você vir aqui? Aqui no... É, não pode falar. Fagner. Ô, Fagner, muito obrigado. Ele está mijando. Está no banheiro. Obrigado pela ponte. E aí, então, eu estou curtindo o momento. E eu estou, assim, super à vontade. Super à vontade. Então, igual eu falei, o meu contrato vai até dezembro. Depois disso, aí a gente vê se eu volto a correr atrás dos filhos. Lá em Goiás. Mas a parada do SBT, eles querem fazer uma parada grande. O SBT já está grande nessa questão do esporte. A Libertadores aí está bombando, né? Você vê o sucesso que foi a final Palmeiras e Santos, né? Esse ano ainda, que o Palmeiras foi campeão em cima do Santos. O recorde de audiência. Você vê como que a Libertadores chama a atenção. E o povo, a galera estava querendo essa opção. O monopólio, digamos que acabou. Entendeu? Então, hoje você tem a opção de assistir na emissora que você quer, pô. Então, isso tem ajudado muito. E o SBT está investindo muito nisso. Você vê a transmissão do SBT, o Theo José, a voz do Theo José, cara. É, assim, uma coisa que prende a sua atenção, que chama. Então, é uma voz nova. E eu acho bacana isso. Não desmerecendo as outras emissoras, né? Porque nós temos aí... Então, digamos, na linguagem futebolística, tem para todos os gostos. Então, o SBT está muito forte nisso. Eu acho bacana. Eu achei muito foda o SBT lançando essas paradas. Caralho, que da hora. E eu fiquei mal feliz que a gente ia lá e não fomos no programa. Ah, ficou feliz que a gente não foi? Não. Pelo da puta. Eu fiquei feliz que chamaram, convidaram nós aí. Rolou, não deu. Não, você está convidando aí de novo. Vamos colar lá, pô. Vamos lá. Galera tudo assistindo aí. Tem que vir um beijo aqui. Tem que vir um mano. E o meu diretor, o Tiago. O Tiago é corintiano. Muito? Não, demais. Demais. Chato, aquele chato. É, não. Três vezes chato. É nada, Tiago. Você é um amor. Daqui a pouco eu mando um abraço para a galera toda. Mas é, o que você ia falar dele? Por quê? Só o corintiano? Não, não. E ele está acompanhando a gente. Ele vai chamar os seis aí. Vocês tem que estar lá com a gente. Chama nós, cara. A gente vai no The Noite, né? Recentemente aí. Danilo, depois a gente. Recentemente a gente vai lá. Ai, Mith, você é demais como comunicador. Ficou espantado. É, só groselha, né, cara? Por isso que eu estou sendo muito bem pago e conversando com gente muito foda aqui. Me respeita. E aí, eu queria saber, só se sim, aquela Copa de 2006, se o vestiário, o pessoal falava que era bagunçado. Era bagunçado mesmo? Não, o vestiário não. O vestiário não. O que eu quero dizer, assim, a conceita, como que é? O ambiente. A preparação. Isso. A preparação. A preparação foi totalmente, assim, mal organizada, né? Nós perdemos aquela Copa do Mundo pela má organização que teve ali, né? Que o Brasil tinha o melhor time de longe. O Brasil, é. Da CBF, tudo ali. Porque o Parreira e o Zagallo tinham planejamento de trabalho, né? A comissão técnica em geral. E acabou que nós fizemos a pré-temporada em uma cidade pequena. E foi um sucesso. Era 30 mil pessoas todo treino. De 30 mil pessoas, de 30 a 40 mil. E o pessoal invadia. Uma cidade de 10 mil e poucos habitantes. Então, vinha muita gente de fora. O Parreira ia dar um físico, o torcedor começava a vaiar. A gente tinha que fazer o chute a gol, o treino tático. Ou, se não, coletivo. Então, a gente tava sentado lá e entrava as mulheres dentro do campo pra beijar os jogadores lá, abraçar os jogadores. Então, ali atrapalhou muito. Nós não tivemos uma concentração verdadeira, assim, no... Mas vocês não falavam? Mano, deixa essa porra mais privada. Mas como que fala? Bom, eu vou falar o quê? Pra mim, aquilo ali era tudo um sonho, pô. Entendeu? Então, eu não sei o que passava na cabeça dos caras. Os caras tinham sido campeões em 2002. Então, eu não sei. Os caras estavam acostumados com aquilo ali. Mas você precisa de uma certa lindagem. Você precisa também o quê? Chegava muita informação até a gente. Entendeu? O Brasil tá parado por causa da seleção brasileira. Se não ganhar, é assim. Então, o Parreira e o Zagalo não teve esse suporte pra implantar o trabalho deles. E acabou a gente perdendo de 1x0. Enfim. Zidane acabou com o jogo, né? Jogou demais. Jogou demais. Você chegou a jogar com ele? Joguei no Real Madrid, né? Joguei no Real Madrid um ano e um pouquinho com ele. Quem foi o melhor jogador que você jogou junto? O Ronaldo. Fenômeno. Cara. Ele é unânime, né, mano? Todo mundo chega aqui e fala dele, mano. O cara... Não, que ele... Você subia nas costas dele e te levava, pô. Na corrida, o cara era forte demais. Isso, falo que era muito forte. O pensamento rápido, a linha de raciocínio dele era fora do comum, né? Então, eu... Assim, Pelé não dá pra colocar aí, mas... Eu não vi o Maradona julgando, assim, a melhor fase do Maradona. Mas eu acho que depois do Pelé, pra mim, é o Ronaldo. Pelo que eu vi aquele cara fazendo, é um absurdo. Você veio de perto, né, mano? Ah, eu joguei com ele, né? Dei passe pra ele, né? Nossa. Nossa, aí é bom, né? Você só cruza sabendo que vai entrar. Você só toca e fala assim, tá. Mano, jogar com o Ronaldo deve ser... Essa é a diferença. Imagine, eu tava numa seleção brasileira. Aí eu olhava pro lado, quem que tá preocupado com o Cicinho? Você tem Adriano, você tem Ronaldo, você tem Kaká. Você tem Roberto Carlos, você tem Cafu. Quem que tá preocupado com o Cicinho, gente? Entendeu? Por isso que era fácil jogar. E você jogava nos caras, você acha que a bola vem quadrada? Não vem no Real Madrid. A gente não concentrava. A gente dormia um dia antes, quando era pra jogar contra o Barcelona. Que a gente ia pra Barcelona um dia antes. O resto, apresentava 11 horas da manhã, quando jogava no Bernabéu. 11 horas da manhã, deixava o carro, as roupas, pegava a roupa do clube e ia pro hotel. Ficava até 4 horas da tarde e voltava pra jogar 6 horas. Quando jogava fora dali, era aviãozinho particular que saia no dia, de manhã e jogava. Olha isso. Caralho. Olha, eu fui... É contra o Barcelona e um dia antes. Eu assisti o último, é o clássico, né? Do Iniesta. Tava lá. Mano, é muito da hora, porque os caras chegam de carro, no carro deles. Os caras chegam de carro deles, tipo assim, dando oi pra todo mundo. Fala assim, mano, é outra pegada. Mas vai fazer isso hoje. Aqui, quando eu jogava no São Paulo, eu vou entregar ele mesmo. Aqui, quando eu jogava no São Paulo, concentração à noite. O Paulo Tuari liberou. Daqui a pouco não ia ver um cara pulando o muro. Chegou a atrasar aqui em dia com o Tardelli. Acabou o tempo de manhã, ele pegou e foi lá pra Riviera. Aí olhou no relógio, perdi hora. Alugou o helicóptero e veio. Não deixaram descer no São Paulo e desceu no Nacional. Pulou o muro do Nacional e pulou o muro do São Paulo. O que você faz com isso no Brasil? É cultura. Não, pegaram e falaram, não, Tardelli, você tá fora da concentração. Era doido. Mano, devia ter muita história. Muita, muita. Imagina, a cara tá lá em Riviera. Nossa, tem concentração oito horas. Nossa, são cinco horas e agora? Você chamou o helicóptero. Aí, pede pra pousar no CT, não liberou. Pousou no Nacional, que é de frente. Pulou o muro, oito horas da noite. Quem dava mais trabalho? Que você falou dos seus amigos. Todo mundo. Só o Mineiro e o Roger Sennick, não. Até o Josué. O Josué e o Danilo também davam trabalho? Não, depende. Qual o trabalho, assim? Não, tipo assim, esse trabalho que o Tardelli dava. Não, não. Aí era mais dos jovens, né? Assim, não é que dava trabalho. Era uma coisa que acontecia, assim, que a gente ria, né? Mas não... Era uma galera, assim, que gostava de beber, gostava de sair, né? Era a galera do pagode, a galera do sertanejo. Você era do quê? Eu era de tudo. Era eclético. Era da bebida. Uma cervejinha? Tomava demais. Ai, meu Deus do céu. O importante é representar em campo, né? É, essa que é aquela... Pra você ter noção, o Paulo Otuori, quando chegou no São Paulo, ele deu o treino e chegou em mim e o Josué e falou assim, o que vocês vão fazer depois do treino? Não, nós vamos ali almoçar ali na churrascaria. Aí eu vou com vocês. Sentou lá, ele tava o quê? Há duas semanas no clube, sentou lá, pediu um chopin, ele pediu um chopin, sentou, conversou, falou, ó, é a minha maneira de trabalhar. Se não me chama de professor, me chama de Paulo, porque eu não sou professor de ninguém. Entendeu? O nosso time tinha um bom relacionamento. E dentro de campo, jogava. Entendeu? Eu corria. Não tinha, é, suava a camisa, viajava. Ó, tá liberado todo mundo depois do jogo. Alguns saíam. Por quê? A gente sabia que a gente tinha uma responsabilidade, um nome do São Paulo a zelar. Então, voltava pra cá e cada um ia pra sua casa e fazia o que queria. Mas não era esse negócio de jogador, ela liberou, sai pra balada e apresenta amanhã de manhã pra ir pro aeroporto pra voltar. Não. Então tinha responsabilidade, entendeu? A gente tinha... Tava carregando o peso de um time nas costas. Então, oi, cabra, tá um rindo pro outro, um tá nem dentro de campo tirando selfie. É um negócio doido, doido. Ô, Mítico, a gente tem que ler o superchat, porque hoje o homem ainda tem a Arena SBT, inclusive assistam lá, né? Que horas? É... 11h45. 11h45 da noite no SBT. 11h45. Você começa lendo aí, que hoje é o seu dia, né? Cala a boca, eu li com o Vampeta, filho da puta. Ah, meu. Larga de ser safado. Posso ler, então? Você é safado. Leio. Moleque safado. Eu li um monte, acredito. Ó, vou começar. É que o pessoal fã de você, Cicinho, mandou muita mensagem. E cadê, ó? O HQFC oficial falou assim, fala, Cicinho, conta pra gente quem passa amanhã. E conta das oitavas da Libertadores de 2005. Tava pouco inspirado o garotinho. É, sobre a Libertadores de 2005 ele falou já, mas quem você acha que passa mesmo? São Paulo. Como é que você acha mesmo, assim? São Paulo? Eu também acho que é São Paulo. Lógico, tem que torcer. O meu tricolor tem que ser tetra, pô. Se passar, se pá, pega o Atlético Mineiro, né? River. É? O River? É o River. Acho que é River, né? O São Paulo e o River sempre foi jogão, hein? Sempre foi jogão. É, o River é o Atlético Mineiro, né? O River tem jogado bem fora de casa. E o Atlético Mineiro não é um time assim que, dentro de casa, joga tão bem quanto fora. Sério? Fora é melhor? Não, não é que fora é melhor. O Atlético tem um resultado legal nas mãos. Mas é time argentino, você vê o River. Quase complicou o Palmeiras ano passado, né? Então. E o Palmeiras estava com uma bela vantagem. É que o Atlético está com um time magnífico, né? E o Cuca já é experiente nessa questão. Mas não dá para desacreditar do time do Galeardo, não. E o Brasileirão? Quem leva? O Brasileirão? É. O que você acha, assim? Cara, eu acho que vai ficar aí entre Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai dar uma subida ainda mais. Está com dois jogos a menos ainda, né? E o Flamengo, são dois. Os times que investiram aí, que eu acho que vai chegar. Ó, o HQFC falou aqui, ó. Eu também... Ah, mas é que o Galo já chegou forte outras vezes e na reta final... Mas está todo mundo falando do Atlético. Olha o time que está montando. Está chegando o Diego Costa aí. Você vai ver. Ó, o HQFC continuou falando assim... Caralhão, ferrou com o meu superchat. Levantou a bola das oitavas de 2005. Salve-se sim, eu vou ser referência. Não tinha como não falar daqueles dois gols. Meu Deus do céu. Ainda mais no segundo, né? O segundo foi o gol de número 10 mil e eu ganhei um prêmio da Comebol. Sério? Palmeiras sempre me trouxe sorte. Sabe que o Fusca que eu tenho, eu ganhei num bingo do Palmeiras lá em Araraquara, né? Não. Não, como assim? É, um bingo. Minha irmã, em 95, né? Que foi o último modelo do Fusca lá, o modelo do Itamar. Minha irmã comprou um bingo e tinha o canhotinho do bingo onde colocava o nome para sorteio. E aí, passando na televisão lá, sorteou. E o nome da minha irmã é Linda C. Só existe ela no mundo. E aí, ganhou o Fusca. O Fusca vermelho foi o primeiro carro da família. Caramba. Que é o Fusca que eu vou personalizar agora. Vai fazer o que no Fusca? Ele já é personalizado. Eu resolvi aí, eu vou colocar a foto do Rogério Senna fazendo aquela defesa do trimundial. Vai mesmo? O Mineirinho fazendo gol. O nome de todos os atletas, comissão, enfim, todos que foram para o Mundial no Capu e no teto. Eu vou colocar o símbolo do São Paulo. Vai ficar um Fusca para a exposição. Ah, legal. E atrás eu vou escrever Tri. Que o Palmeiras não tem Mundial. Faltou, né? Faltou. Nossa, inclusive daquele elenco lá, o teu sonho é conversar. É o Chulapa, né? Porque, meu Deus do céu. O Chulapa eu estava com ele hoje. Pô, vou passar o seu contato. Eu vou passar o contato dele. Você pode ligar. Fala o Cicinho que pediu para eu falar. Só que não liga para ele agora não, porque ele está com o Didico agora, com o Adriano. Ele está acabando de gravar, então eles devem estar cheios da noite, então não chama agora não. Não, beleza. Mas dá um salve nele antes. Ah, fala. O Chulapa é demais. Nossa senhora. Aquilo ali, ele vai vir aqui e falar, gosta mais de vocês do que dele mesmo. Qual que foi o lance da jaqueta do Beckham que você falou? A jaqueta do Beckham? Você comprou a jaqueta dele? Não, não comprei dele não. Na verdade, o Beckham é um cara muito estiloso e na entrada do nosso bairro tinha uma loja. A gente morava no La Moraleja ali e tinha uma loja. E aí eu falei para o Beckham sobre os estilos dele e falei assim, vai na loja ali na entrada do nosso bairro que a fulana de tal vai te atender. Aí eu fui. Aí eu fui lá e vi, era uma jaqueta de couro com uma cruz nas costas, símbolo com brilhante da Svarovski, calça, tudo. Na época eu nem sabia que era, mas eu fui ver agora, são roupas da Filiplen, aquela da caveira lá. E aí eu comprei uma jaqueta, uma camisa assim por baixo, uma calça jeans, da hora, cheia de brilhante. E aí na hora que eu fui pagar, a espanhola colocou a linguinha para fora e falou, 25. Eu falei, 25 o quê? 25 mil euros. Eu falei, em três peças? Caralho! 25 mil euros. Eu achei que era 2.500. Era caro, mas eu pagaria para ser amigo do Beckham. Mas você pagou? Paguei. 25 mil euros. E aí a galera cobrando, cobrando, eu dei de presente para o meu sobrinho a roupa, né? Dei de presente para o meu sobrinho, aí dei entrevista. Esse sobrinho o seu tem que ser legal. Não, está no meu Instagram, ele quer que leilou. Aí eu postei no meu Instagram, eu falei, galera, essa é a roupa, está tudo no meu Instagram. Galera que quiser pode entrar lá no arroba.se sim. Vai lá. Não tinha nem tênis, era só calça. Calça jeans, camisa. Não, e a calça boca de sino, que trem feio. Boca de sino? Não. 25. 25 mil euros. Meu Deus do céu. Eu falei, mas eu não estou virando acionista. Não estou querendo comprar 5% da loja. Aí foi... Tristeza, Felas. É, não. Um amigo do Bergman, né? Eu falei, porque se eu não comprar, a mulher vai ligar. Pô, o cara experimentou aqui a roupa, não comprou. O galáctico veio aqui. Mas aí eu fui, comprei e está lá. Está lá. Doido. Esse é doido, esse é doido. Meu Deus. O Júlio César falou assim, fala, Cicinho, aqui da cidade de Pradópolis, onde você cresceu. Aqui é o Júlio, filho do Alex, da Serraleria. Manda um abraço, vocês são fera demais. Abraço. Ó, o Julião, é, os amigos ali, né? Cidade de Pradópolis, cidade do meu coração, né? Abraço, Júlio, a tudo da família ali. Ó, o Heitor, ele falou assim, fala, Cicinho, salve do Heitor Campos, daqui de Pradópolis. Forte abraço pra você e para a galera do Podpá. Poderia mandar um salve e uma satisfação pro Bironay? Tamo junto, tudo de melhor pra você. Abraço, Heitor. Eu achei que era meu filho, pô. Meu filho chama Heitor. É? Deve estar acompanhando lá também. Abraço, Heitor, também. Abraço, Heitor, seu palmeirense. Mas o que que deu errado, né, Camilo? Ah, sei lá. Gosto de sofrer mesmo. Falei pra ele, filho, vem com o papai. Você não mostrava você jogando? Mas se ele fosse São Paulo, ele ia estar sofrendo agora. São Paulo enfrentou uns negócios aí, enfrentou umas filas, né? Ah, mas aí é fácil, né? Você começar a falar, ah, o São Paulo não ganhou. Ah, meu pai ganhou. É, exato. Tá bom, pô. Tem um escabinho agora, Palmeiras. Vai falar quem ganhou. Não, e você cabava com o Palmeiras. E aí virou Palmeiras. É, virou Palmeiras. Acho que ficou com raiva, né? É o de 14? É o de 14. Caramba, Palmeiras. E é bom de bola, hein? É bom de bola, mas gosta de McDonald's demais. Menchadinho. Menchadinho. Não, uma seguradinha, dá pra virar jogador. Mas é fera demais. É, menchadinho. Cadê? O Pedretti, ele falou assim, salve Cicinho, eu sou o Pedro Henrique. Manda um abraço aqui pra República Cactus de Bauru. Amanhã vai dar nóis de novo, hein? Abraço. Ó, a torcida tricolor. Pedro Henrique, abraço, né? Abraço pra galera toda aí. Obrigado por estar acompanhando, né? A torcida tricolor tá em peso aqui. Tá vendo? O Bruno Moreno falou assim, salve, pode ir pra, pede pro Cicinho falar a história que ele quase foi contratado pela Chape na mesma temporada que rolou o acidente com o avião da Lamia. Oi, eu não sabia. Pode mandar um abraço pra minha cidade, Calcaia, Ceará. Um abraço pra Calcaia, tamo junto. Calcaia, abraço. É, essa história aí, eu tava acabando o meu contrato com o Silvaspor, faltava cinco jogos, e eu recebi um contato do meu ex-empresário, que é a Chapecoense, era um time que tava em ascensão, e queria contar com o meu trabalho, se eu não renovasse na Turquia. E aí, nós apalavramos tudo com o Mauro, né, com o Caio Júnior na época, e eu faria esses cinco jogos pelo Silvaspor e voltaria pro Brasil e daria sequência no campeonato brasileiro. só que, faltando quatro jogos, quatro, cinco jogos, eu machuquei o joelho no jogo contra o Bexíquitas. Aí liguei pro meu ex-empresário e falei, olha, cancela tudo lá com a Chapecoense, porque eu não vou ter condições, eu vou tratar e eu só volto em janeiro. Ah, então beleza, aí a gente conversa. E aí eu fiquei triste, né, porque eu queria voltar pro Brasil, a Chapecoense é um time que tava em ascensão, e aí no mês de novembro, se não me engano, né, caiu o avião. Nossa, eu podia estar muito nesse voo. Exatamente, e interessante que no meu lugar foi o Caramelo que tava, tinha sido contratado pelo São Paulo, do Mojimirim, aí foi emprestado pra lá, e infelizmente tava dentro do avião. Quando eu acordei no dia do acidente, que eu fui pra sala com minhas filhas, eu liguei a televisão e vi o acidente, eu comecei a chorar, eu chorei muito e minha esposa acordou, né, minha esposa acordou e falou, ué, por que que você tá chorando? Eu falei, olha aí, aí ela, o que que foi? Eu falei, é, às vezes a gente não entende os planos de Deus, né, provavelmente hoje era pra você tá viúva se eu não tivesse machucado lá atrás. Porque quando eu me machuquei, eu fiquei contestando muito essa questão, sou um cara de muita fé. Falei, meu Deus, eu tô aqui na Turquia, tô prestes a voltar pro Brasil, quero mostrar pras pessoas que eu dei a volta por cima, que já é passado essa questão de dependente alcoólico, tudo. E aí, eu não entendi os planos de Deus, né, porque eu tinha machucado. E aí vem uma resposta desse jeito, né, um livramento. Então, eu agradeço a Deus por hoje poder me permitir contar essa história, né, como o Johan do Palmeiras conta, enfim, o neto que sobreviveu ao acidente conta. São os livramentos de Deus mesmo. Caramba, que doideira, eu não sabia, não sabia. O Alan Paz falou assim, Cicinho, tenta explicar pra gente que nunca jogou bola, qual foi a sensação de vestir a camisa do Real Madrid pela primeira vez antes de um jogo, porque eu acho que é o sonho de qualquer criança brasileira. É, exatamente isso, é a realização de um sonho, né, você... Todo atleta, independente da profissão, ele se prepara pra chegar no topo. E o topo da minha época era o quê? Era a seleção brasileira e Real Madrid, que era o time que todos queriam jogar. Real Madrid é o maior clube do mundo. É, e aí você chega, você fala, cara, é a realização de um sonho. E quando você chega num lugar assim, você olha pra trás. Vocês estão hoje aqui, vocês olham pra trás, independente da condição financeira que tinha lá atrás, né, pode ter vindo de uma família assim, bem sucedida, mas vocês olham tudo que vocês passaram pra ter o sucesso que vocês têm hoje. Deram muito murro na ponta de faca, né, precisou vir uma pandemia pra, entendeu? Então, essa questão, o bacana é olhar pra trás e tirar exemplos pra gente aplicar e mostrar pra garotada, né, isso que é bom. Sim, sim, você é um cara fenomenal, de uma história muito da hora mesmo, você curtiu trocar essa ideia com a gente? Não, top demais. Dá tempo de eu mandar uns abracinhos aqui, rapidinho, lá pra galera do SBT. Cadê aqui o... Vamos lá, galera. Cadê a colinha? A colinha, a colinha tá aqui, ó. Abraço pro Kel, que é o meu parceiro que eu sempre converso, o Douglas, o Lucas, o Gabriel, os caras são fera demais, o Thiago Rech, Thiago Galassi, que é o meu diretor lá, fera demais, Renatinho, Sidão, Murilo, a Mari, a Mari que cuida lá da questão do Mar, do Mar e o Edinho. E mandar um abraço pra galera toda lá em Ribeirão Preto também, Bernardo, o último, tá, gente? O último, vai, vamos lá, mandar um abraço pro Bernardo e pro Arthur, que é filho de um grande amigo meu, Torrinha, que jogou comigo no Botafogo de Ribeirão Preto, mandar um abraço pra galera toda, e o Ian também, que é um amiguinho meu que tá lá em Goiânia, beleza? Se faltou abraço, aí se sinta abraçado. E por favor, se você ainda não conhecia o Cicinho, tá na hora de conhecer, segue ele no Instagram, segue o nome lá, tá aí na descrição, você pode garantir a Jaqueta Tubeca, né? Vai sortear? Vamos lá, vamos sortear ela. Só diga o caralho, hein, Luano? Tem que recuperar esses... 25, meu, é... 25, tem que falar com o Ninguinha, 25. 25. Rapaziada, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal, siga a gente em todas as redes sociais também, estão todas aí na descrição. Tamo junto, forte abraço, e ó, hoje, fiquem ligados, 11h45 da noite tem Arena SBT com Cicinho e toda a galera lá. Tamo junto, forte abraço, é nóis! Falou! Valeu, galera! E aí, какиеOL? Tchau, tchau! E aí, quem? Tchau, tchau! E aí, quem? E aí, quem? E aí, quem?